E aí turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet, hoje com um convidado especial que vai falar tudo aquilo que a gente precisa saber sobre educação infantil, preparação das nossas crianças para o futuro, você pai, mãe, educador, você que tem desafios com as suas crianças, você que quer preparar as suas crianças no caminho do Senhor, ensinar um bom caminho, apontar a direção certa, você que tem desafios com todas essas coisas da internet, com essa realidade, aquela coisa de você olhar e dizer assim, meu Deus, o que é isso? Eu não estou reconhecendo essa criança, que loucura, o que está passando na cabeça dela? Por que ela se comporta assim? Por que ela age assim? Assim, você vai entender tudo o que você precisa fazer para ter uma criança abençoada dentro da sua casa e preparar essa criança para ser um adulto abençoado também, tá bom? Então fica por aqui, que você não perde por esperar esse programa de hoje, já vou te apresentar o nosso convidado, tá bom? Antes eu quero falar sobre o nosso patrocinador, a Emaús, que é mais do que apenas uma marca, a Emaús é uma marca missionária. Nós, aqui do Espiritualmente Podcast, queremos proporcionar para você a possibilidade de você ter acesso a mais de 300 modelos de camisetas exclusivos, aonde você vai ter nessas camisetas mais do que apenas uma estampa, mas uma mensagem do reino dos céus aqui na Terra. E quando você veste essa camiseta, você está ajudando ao trabalho missionário de pregar a palavra de Deus, de levar a mensagem do reino e mais. Quando você adquire uma camiseta, 30% da renda dessa camiseta vai para os trabalhos missionários no Brasil e no mundo. Então você apoia esse trabalho de várias formas e os nossos telespectadores aqui do Espiritualmente Podcast, o pessoal que é, os nossos membros lá da nossa comunidade, tem desconto exclusivo com o código cupom ESPIRITUALMENTE12. É só você ir lá, adquirir a sua camiseta, que vai estar aqui o QR Code, se você estiver com o celular assistindo no computador, é só apontar o celular. Ou então, se você estiver assistindo pelo celular, é só clicar no link na descrição, aonde você vai poder entrar lá no site. E quando você for adquirir a sua camiseta, coloca código ali no cupom, cupom de desconto ESPIRITUALMENTE12, você recebe 12% de desconto e faz parte desses missionários que têm levado a mensagem do reino através de estampas lindas, se veste muito bem e você certamente vai ter um impacto aí no reino dos céus e aqui na terra por meio de você adquirir essa camiseta linda. Adquira a sua já, não perca mais tempo. Agora deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje. O nosso convidado de hoje, ele se chama Weglisson Cavallaro, é cristão, casado com a Ana Maria, que é neuropsicopedagoga, pai de dois meninos e uma menina. Ele é pai do Vítor e do Davi e também da Bela. Formado em publicidade, propaganda, empresário, dedica sua vida para levar a palavra de Deus às crianças. Fundou o Ministério Mundo de Otávio, onde tem ministrado a palavra de Deus no Brasil e no Mundo. Possui um canal no YouTube, onde ensina a mensagem de Deus e leva a palavra de uma forma bem humorada e contextualizada na realidade atual com seu personagem, Otávio. É autor da Bíblia, como que chama essa Bíblia? Bíblia de Estudo Kids, o Mundo de Otávio. Bíblia de Estudo Kids, o Mundo de Otávio. Seja muito bem-vindo, Weglisson. É um prazer estar aqui. Que Deus abençoe. Obrigado, obrigado. Graças a Deus pela sua participação aqui. É muito bom estar aqui no Espiritualmente. Eu tenho certeza que esse podcast vai abençoar e influenciar muita gente aí. Essa é a nossa expectativa, é isso que a gente espera. Amém. O Wegli, eu vou chamar de Wegli. Pode chamar de Wegli. Já os pais, meus amigos mais íntimos, chamam de Wegli. Então eu já estou me sentindo íntimo aqui. Vou chamar aqui o Wegli, então, para contar um pouquinho da história dele para vocês. Agora vem aqui embaixo, clica nesse botãozinho, inscrever-se, você que ainda não é inscrito. Aperta aqui do ladinho o sininho para você ser notificado para todo novo episódio. E compartilha agora com mais pessoas, principalmente com pais, educadores, pessoas que têm criança na família e querem lidar com os desafios ali de criança. A parte ali é onde você muitas vezes não sabe como lidar com essa modernidade, com essa atualidade. O Wegli tem aí algumas ferramentas, alguns meios que são extremamente úteis, práticos para você usar no dia a dia e melhorar a sua relação com as crianças e ensinar essas crianças os caminhos do Senhor, conforme a gente tem aprendido. Agora, me conta um pouquinho mais quem é o Wegli, de onde ele vem, como foi o seu encontro com o Senhor. Fala um pouquinho mais aí para a gente te conhecer. Eu costumo falar, Douglas, que assim, o meu testemunho é um dos mais fortes e impactantes dessa terra. Por quê? Eu sou sempre crente desde que eu me conheço por gente. Esse é o testemunho que hoje a gente está tendo muita falta por aí. Muita falta por aí. Porque a galera, ela começa, né, num berço evangélico, aí muitas vezes... Aí dá aquela desviada... Você nunca se desviou? Não. Olha que bacana. Não precisei disso. Então você vai saber como que você consegue andar no caminho sem se desviar. Claro que eu não sou perfeito, né? Eu tenho aí os meus defeitos, as minhas falhas, mas busco sempre em Deus, né? Esse aperfeiçoamento diário de todo dia. Então desde quando eu me conheço por crente, eu sou... Quer dizer, desde quando eu me conheço por gente, eu sou crente. Eu nasci num lar cristão, onde meus pais sempre me ensinaram o caminho e no caminho, né? Sempre me incentivaram a estar na igreja, a estar sempre envolvido ali. Participei muito de escola bíblica dominical. Meu berço, assim, cristão de aprendizado, muito foi essa área. E foi aonde eu me despertei para tudo isso. Porque ali eu me encantei com a palavra, ali eu pude aprender mais do Senhor, aprender mais de histórias bíblicas. E aquilo foi encantador para mim. Foi algo que eu falei assim, uau, eu quero poder ajudar de alguma forma depois que eu sair daqui. Porque geralmente é aquela fase, né? A criança, quando ela pratica, ela está nesse meio e quando ela vai subindo de nível ali, ela não quer sair do departamento infantil porque é muito legal, é tudo muito... Tem a ludicidade, tem a criatividade, tem as cores, tem tudo ali. E aí, quando eu fui para a adolescência, eu voltei para servir no departamento infantil, na minha igreja. E foi assim, muito legal. Porque eu pude ter uma experiência incrível e um repertório enorme. Eu falei com crianças no berçário, com o fantochinho. Eu falei com crianças de todos os níveis de faixa etária possíveis. Hoje eu vejo as crianças lá de trás, casando, tendo filhos. Aí vai descobrindo que você está ficando velho. Exato. Outro dia eu encontrei um pessoal e falou assim, olha, você fez uma diferença tão grande na nossa... E agora é com filhos, com infância. Então assim, eu fico muito feliz de poder ter influenciado de maneira positiva, de maneira genuína, essas pessoas. E nessa trajetória toda, eu sempre falei com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero trabalhar com isso. E aí, na minha adolescência, inclusive, eu comecei a mexer com teatro dentro da igreja. Fui convidado para uma equipe de teatro. E eu era uma criança tímida, extremamente tímida. Por incrível que pareça, quem me vê hoje na internet... Quem te viu, quem te vê, né? Quem te viu, quem te vê. Eu era uma criança tímida, ia para a escola, sofria bullying. Enfim, eu tinha todas as minhas reprimidas, ficava quietinho na minha, de boa. Mas aí o teatro me despertou. O teatro me ajudou a me encontrar. E aí, quando eu desenvolvi mais essa habilidade, vi que, uau, isso é incrível. E aí, colocar isso junto com a habilidade de poder ensinar as crianças, isso foi algo transformador. E aí, foi nesse período que nasceu o Otávio. O Otávio nasceu em 2001, numa EBF. Onde a gente foi... Uma EBF é uma escola bíblica de férias. Para quem não sabe aí, né? As nomenclaturas aí. Escola bíblica de férias. E aí, nós fomos chamados para estar numa escola... Numa dessa escola bíblica. E aí, o meu líder de teatro falou assim... Cara, cada um cria um personagem infantil, que a gente vai falar com as crianças. E a gente vai pegar um teatro que era comum, que era o Cadeirinha Não Toque, que era tipo o Pecado, aquele que sai colando a cadeira. E ele falou assim, vamos transformar ele em algo bem lúdico, bem divertido. E cada um faz um personagem infantil. E aí, cada um se virou em... Sabe aquela coisa assim? Cada um inventa e vem, se junta e faz. E aí, o 3, 2, 1, valendo, que a galera fala. E aí, nós fizemos isso. E aí, nisso, eu comecei a pesquisar, analisar. Eu falei assim, que personagem eu vou criar? E aí, eu criei o Otávio. O Otávio, que é um personagem que nasceu para sofrer bullying em todos os aspectos. Então, ele usa um óculos redondo, né? Embora esse óculos é o do Egli, tá? Esse é o do Egli. Esse é o do Egli. Esse sou eu. Então, ele usa um óculos redondo. Ele usava cabelinho de ladinho. Suspensório, gravatinha. Enfim, um monte de acessórios para ele sofrer bullying completo. E aí, eu precisava de um nome que também pudesse sofrer um determinado bullying. E como o Otávio, dá para ter um binômio aí e chamar de outra coisa. Daí, eu falei assim, eu acho que esse nome vai casar bem. E a ideia era mostrar que o Otávio, ele não era um otário na vida. Mas sim uma criança que, mesmo com todas essas diferenças, vamos dizer assim, e era nerd e tudo mais, ele poderia conviver muito bem em sociedade porque ele sabia a sua essência. Ele sabia quem ele era por dentro. Então, esse foi o cerne do Otávio. O Otávio é uma criança normal, como todas as outras, que pode sofrer determinados ataques, né? Seja na parte física, enfim, em todas as áreas. E aí, mas ele saber quem ele é de verdade. Eu sou um filho amado de Deus e é isso que me importa. E é isso que me motiva. E é isso que me impulsiona a viver. E foi esse o propósito do Otávio. E aí, o Otávio nasceu nesse teatro. Pensa, depois o Otávio ganhou uma força muito grande, porque lá a gente já viu a conectividade que esse personagem teve com as crianças. Demais, elas se identificaram. Elas, né, lá terminou o teatro, elas iam atrás de mim, elas conversavam comigo, elas se abriam comigo. Eu falei assim, opa, tem um presente de Deus aqui, que vamos entender melhor e vamos amadurecer essa ideia. E aí, a gente criou uma história só do Otávio. Depois criou o universo, o multiverso do Otávio. O mundo do Otávio. E é por isso que nasceu o mundo de Otávio. Porque era um mundo por trás da ótica do Otávio. Um mundo da qual o Otávio queria que as outras crianças enxergassem o mundo. Que é esse mundo por meio das lentes de Jesus. E é muito legal isso. E aí, por conta disso, eu sou publicitário de formação. E aí, a minha agência passou por um período muito complicado. Eu estudei publicidade, saí da faculdade, montei uma agência de propaganda. A minha agência bombou em um ano por criatividade, inovação, um monte de coisa. Cheguei até a receber ameaça de morte dos meus concorrentes de 20 anos. Esse cara falou assim, ó, você não sai do mercado, né? Você já sabe o que acontece. Você sabe? Uma coisa bem pesada. E eu continuei firme ali. E aí, mas por conta desse período aí, foi muito bom. Mas eu acabei dando um foco muito grande nisso. E eu sabia que Deus tinha algo maior pra mim. Que eu estava começando a deixar de lado. E aí, veio uma crise. Ah, então, nesse tempo, você deixou aquele trabalho com as crianças? Sim, deixei muita atividade. Eu era bem ativo nisso. E aí, nisso, eu não estava mais. Eu estava mais me dedicando à agência. Tinha que atender os clientes. Porque na agência, você atuava como designer. Não, a agência, eu era o criador. Eu era o dono da agência. Ah, você era o proprietário da agência? Eu cheguei a ter 10 funcionários trabalhando comigo. E assim, eu era o diretor maior design. Mas não era um trabalho direcionado pro público cristão. Não, era direcionado. Eu atendia clientes como supermercado, shopping center, concessionária de carro. Enfim, vários clientes. E aí, o que aconteceu? Deus começou a colocar uma pressão ali pra você entender, meu amigo. Exato. Você está indo em um caminho que... Exato. E aí, Deus é maravilhoso com a forma como ele conversa com a gente. E aí, o que ele faz? Ele manda o meu primeiro filho, o Victor. O Victor, ele veio. A minha esposa, ela teve uma complicação na sua gestação. Ela teve uma DEG, que é uma doença gestacional. A pressão dela subiu demais. Ela enchou, ficou enorme. E aí, teve um momento na gestação que a pressão dela subiu demais. E a médica até falou... Já tinha falado pra família. Ela falou assim, ó. Nós vamos ter que tirar a criança para tentar salvar a mãe. Porque a criança já não suporta esse nível de pressão arterial. Iram há alguns meses? Ele estava de 6 pra 7 meses. Bem novo. Ele estava bem novinho. E aí, nesse processo, a gente foi parar no hospital. Ganhou. Antes dele de entrar na sala de cirurgia, ela fez um ultrassom pra ver como é que estava a posição dele pra ser mais assertiva possível pra não causar danos, né? Maior e perder ainda a mãe. Mas aí, quando ela fez o ultrassom, o Victor, na barriga, fez assim. Deu um joinha. Deu um like. Foi o primeiro like dele. Foi o primeiro like dele. Já tô nas redes sociais. Já deu um like na barriga. Já mandou um like. Ela arregalou um olhão, assim, falou assim, bora correr porque esse menino tá bem. E foi. E aí, tirou. Ele passou 30 dias. Passamos 30 dias com ele no hospital. Tava ali, né? Nasceu de... Prematuro. É, 32 semanas. Foi bem prematurão mesmo, assim. E aí, por conta disso, eu passei esse um mês praticamente morando no hospital. Deixei a minha agência na mão dos meus funcionários. Durante todo esse período. E aí, quando eu volto, eu tomo um baque. A maioria dos meus funcionários tinham me roubado. Levado meus clientes pra outras agências. Montaram suas próprias formas de atendê-los. Meu Deus, cara. E eu cheguei praticamente à agência destruída. Totalmente minada. Perdi tudo. Porque eles inventaram que eu não abandonei a agência. Porque agora a minha dedicação era outra, não sei o quê. E acabou. Eu falei assim, e agora, Deus? Tô com um filho pra criar. Preciso de grana pra sustentar essa família. O que que eu vou fazer? E aí, Deus fala claramente comigo. Fala assim, ó. Faz um gibi e distribui gratuitamente nos hospitais. Eu falei, tá de brincadeira comigo. Não tenho nem... Não tem direito. E vou ter que fazer um gibi e distribuir ainda gratuitamente nos hospitais? Ele falou, é isso aí. Dá pra receber. Eu falei, ok. Tudo bem. E aí eu falei assim, só que eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou fazer? Aí eu falei, vou bater na porta... De porta em porta. E foi o que eu fiz. Só com a ideia na cabeça. Com essa convicção de que eu tinha que fazer algo. E tinha que fazer um gibi pra atender essa comunidade. E fui batendo de porta em porta. Consegui levantar recursos pro primeira edição. E eu falei pra Deus. Se eu conseguir recurso pra primeira edição, eu só vou parar quando o senhor mandar. E aí foi. O primeiro, o segundo, o terceiro. Eu só parei na quinquagésima edição. E foi um atrás do outro. Foram 50 meses ali intensos. De gibi e o mundo de Otávio. Que hoje não faz mais. Porque mudamos a fase aí. E agora tem muita gente que me pede daquela época. E a gente tá estudando uma forma aí de voltar o gibi e o mundo de Otávio. Porque se tornou um material caro. Ao longo do tempo, a gráfica sobe, tudo sobe. E o gibi é voltado com o conhecimento bíblico. Isso. Só que daí eu trazia histórias do cotidiano. E envolvia essas histórias dentro do conhecimento bíblico. Então passava princípios e valores. E as crianças amavam. E teve altos e baixos. Nesse período, não foi fácil. Não foi fácil. Eu tava tirando dinheiro de casa ainda. Pra botar nesse projeto. Minha esposa. Meu Deus, virou uma crise dentro da minha casa. O que que eu falava? Você é louco? Eu tava já com mala na porta já. É que a gente tem histórias meio que incomum. É, exatamente. Eu gosto sempre de ouvir. Exato. Só pra dizer assim. Cara, a gente não passa por isso sozinha. É isso. É isso. Exatamente. Passei uma crise no meu casamento por conta disso. Isso era... Tanto que teve uma discussão nossa que ela falou assim, ó. Ou o Otávio e o mundo de Otávio ou eu. Eita, poxa. Aham. E aí nessa... Nesse momento, eu passei a madrugada toda chorando e conversando com Deus. Falei, Deus. Eu devo ter entendido tudo errado. Por que que é possível? Eu tô acabando com a minha família. Isso aqui não é possível. Tá errado. Tem alguma coisa errada. E aí, por conta disso, eu cheguei no meu escritório pronto pra acabar. Eu tava com dois funcionários só na época. Falei pra eles assim, ó gente... Depois de 50 gibis. Exato. Falei pra eles assim, não. Isso tava na metade do processo. Ah, ainda não tava lá. Não. Tava ali, sei lá, no trigésimo gibis já. Tá. E aí eu cheguei pra eles e falei assim, gente, eu vou ter que acabar. Ó, esse negócio tá ficando difícil pra mim. Eu preciso que vocês já façam os seus portfólios, seu currículo aí. Eu vou fazer o meu. Falei pra eles assim. Vamos cada um assim. Eu vou fazer o meu e agora, meu filho, não tem mais jeito. E aí enquanto nós estávamos ali nesse dia terrível, né? Aí eu recebo uma carta. Bem nesse dia. Recebi uma carta e o endereço era Presídio de Mirandópolis, São Paulo. Raia 1, cela 106. Eu falei, pronto. Agora o PCC tá na minha cola. O que que aconteceu? Era só o que faltava. Era só o que faltava agora. Tô lascado bonito. E aí, nesse momento, o que que acontece? Eu abro aquela carta. Antes de abrir a carta, eu já fui pesquisar, né? E já só vi a tragédia naquele presídio. Falei, Jesus amado, que carta é essa. Pode vir algo bom. Pode vir. Isso é exatamente isso. É igual o povo falou com Jesus. Pode vir algo bom de um preso. Enfim. E aí, na hora que eu abri a carta, era o relato de um preso. E no relato, foi algo impactante demais. Porque ele falava assim, eu recebi o seu gibi aqui na minha cela. E o Espírito Santo de Deus me tocou de uma maneira sobrenatural. Uau. Eu fui transformado. A minha vida mudou. Eu tô usando esse mesmo gibi. Ele já rodou mais de 10 celas. E o impacto tá sendo tremendo. Eu falei assim, Jesus, o que foi parar o gibi dentro do presídio? Antes era pra me fazer pra dar nos hospitais. E agora tá dentro do presídio. Nem sei como foi parar lá. Só Deus. E aí ele falou tudo isso. Ele falou assim, olha, eu quero te pedir uma coisa. Eu preciso que você adote os meus filhos e envie pra eles essa literatura. Eu quero que você adote eles como se você fosse pai deles pra enviar a literatura pra eles. Por quê? Porque se eu tivesse tido contato com essa literatura, provavelmente a minha história seria outra. Eu não estaria aqui. Uau. Eu falei, meu Deus do céu. E aí no final ainda, ele termina assim. Aí é o recadinho de Deus, né? Não desista. Nós precisamos de você. Você é alguém fundamental que não pode parar jamais. Porque tem vidas que estão sendo transformadas por meio do seu trabalho. Eu falei, você é louco. Comecei a chorar. Mostrei pros meus funcionários ali. Começaram a chorar. Fui embora pra casa. Levei a carta pra minha esposa. Falei assim, que jeito! Leia isso. Ela leu e falou, meu Deus. Começou a chorar também. Falei assim, não tinha como parar. E aí a partir daí, Deus começou a fazer algo sobrenatural. Aparecer coisas, resultados financeiros que inesperados. Tipo assim, hoje eu tenho que pagar um boleto de 4 mil reais. E tenho 70 reais pra receber. Aí de repente, chega uma carta lá com um cheque de 4 mil reais. 4.700 e pouco ainda. Vem com 10 mil ofertas. Ainda vem uma barbinha. É barbinha ainda. Vem com 10 mil ofertas. Então assim, foi algo surpreendente. E aí chegou essa fase de transição. Que aí entramos nessa era digital, internet, as crianças já se envolvendo fortemente com a internet. Esses youtubers chegando com força e desvirtuando as crianças na sua maneira de pensar, com essas ideologias, esse monte de papo furado. E aí o que aconteceu? E eu percebendo tudo aquilo e ficando um pouco incomodado. Mas, não sabia nem por onde começar, nem como fazer. O YouTube ainda estava assim, despontando, surgindo, né? Alguns influenciadores aí. E aí nisso, eu sempre faço um devocional com os meus filhos todo dia ali. A gente conversa sobre a Bíblia. Eles eram pequenininhos. Nisso já tinha vindo o segundo. Exato. Já tinha vindo o segundo. nesse período todo aí. Inclusive, o Victor está aqui com a gente. O Victor está aqui. Está aqui. O Victor está com 15 anos aí. Tem novidade também, depois exclusiva. Eu vou mostrar para vocês sobre o Victor. É, o Victor é uma benção. Ele nasceu, na hora certa, veio para ser uma resposta para essa geração. Vocês vão entender o porquê. E aí o que acontece? Aí estava o Victor e o Davi, que é o meu filho mais novo. Eles estavam bem pequenininhos. O Davi estava com 4 anos de idade. O Victor estava de 8 para 9. E aí nessa conversa com eles ali, eles chegaram para mim e falaram, o pequenininho, falou assim, papai, as crianças têm isso daqui que a gente tem? Eu falei, o quê? Não estou entendendo o que você está falando. Ele, isso, de poder aprender da Bíblia e ler a Bíblia todo dia e saber das histórias bíblicas. As crianças têm isso? Eu falei assim, meu filho, eu vou ser bem sincero para você. A maioria não tem. Porque os pais não se despertaram para isso. Não sabe o quanto isso é importante. Mas o papai sabe o quanto isso é importante. Seus pais faziam isso com você ou eles não chegaram a fazer? Não. A minha base foi muito diferente. Depois eu posso contar a história aqui. Boa. E aí o que acontece? E aí nisso, eu falei assim, aí ele ficou assim, chateado, porque as crianças não tinham aquilo. E ele ficou pensativo assim, ele falou assim, e não tem como a gente ajudar eles, papai? Quantos anos ele tinha? Quatro anos de idade. Você sendo ministrado por uma criança de quatro anos. Amém, irmão? Quatro anos de idade. Pega essa. E aí eu falei assim, cara, eu não tenho nem ideia, porque são muitas crianças, meu filho. Olha o tamanho desse mundo. Olha quantas crianças a gente tem. Só na nossa cidade são muitas crianças. O que a gente pode fazer? Aí ele ficou assim, e se a gente gravar o nosso devocional e publicar na internet? Mentira, que ele teve essa sacada. Ele ouve, sei lá, veio um download do céu na cabeça daquela criança. Mas é certeza, amigo. Desse knife. Eu falei assim, não é possível. Aí na hora eu entendi, aí me estralou. Aí, sabe, virou a chave. Abriu os meus olhos. Eu falei assim, é verdade, isso pode ser possível. E aí nós começamos ali com o Que Discípulos, que era um devocional diário feito, eu estava por trás das câmeras e eles contavam as histórias. Ah, você gravava eles. Aham, então o Victor, Davi, que era o Otaviano e o Otacílio, que daí eles já tinham os personagens deles ali dentro do Ministério do Mundo de Otávio, que é o Otávio, Otaviano e Otacílio, que antes até eram os irmãos do Otávio. Hoje já tem uma nova história contada sobre isso, por isso que agora virou um multiverso do Otávio. Mas aí nisso, eles começaram a contar as histórias, a gente começou a instruir as crianças e começou ali, devagarzinho, na persistência, a gente sabe o quanto isso é moroso, demorado. Crianças, vocês querem YouTube, se você tem uma criança em casa que vive, eu quero ser YouTuber. Gente, YouTuber não é fácil. É muito trabalho, muita dedicação e às vezes não tem um resultado satisfatório. Principalmente agora. Principalmente agora. Essa realidade de muitos, né? De muitos, que você tem que ter milhões pra ter milhões, enfim. Tem muita concorrência, no passado era diferente. Era bem diferente. E mesmo assim, porque eu vinha com uma pegada cristã. É, então mais desafiadora. Era mais desafiadora e uma inovação que o povo não estava muito acostumado com isso. Mas foi uma bênção, porque daí o canal está até hoje, hoje a gente já passou. Foi assim que começou então o canal do YouTube. Foi assim que começou o Kids, o que discípulos. Aí a gente fez essa série, aí depois a gente começou a abrir outras séries, aí veio Provérbios Kids, aí veio Desvendando Manual, aí veio 365 Kids, que é uma série de leitura bíblica de Gênesis Apocalipse, que veio também depois de um outro período bem interessante desse projeto do mundo de Otávio. E aí começou a surgir essas várias séries que começou a agradar o público, começou a incentivar o público e a gente só recebendo feedback de que os pais estavam amando porque os filhos agora começaram a entender de Bíblia e se apaixonar pela Bíblia. Maravilhoso. A gente vai fazendo um paralelo onde você vai contando a sua história e você vai trazendo alguns aprendizados para a gente, tá? Hoje a gente está vivendo uma geração totalmente conectada. Sim. As crianças, elas querem estar na internet e os pais, eles acabam deixando, né? Alguns, não todos, mas acabam deixando as crianças irem para a internet e tem sido muito mais confortável para eles deixá-los na frente de um tablet, de um celular, de uma televisão do que fazer esses devocionais, esse tempo. Como é que você teve aí, então, o insight? Como que você teve a ideia de começar isso com seus filhos e você conseguiu extrair interesse deles disso? Porque eu acho que o maior desafio dos pais é conseguir ter o interesse das crianças em fazer isso. Quais foram as estratégias que você usou? como que você tomou essas decisões? Perfeito. Eu sempre, como eu cresci nesse ambiente, então eu sabia da importância de introduzir a palavra de Deus desde a barriga da mãe. Desde a barriga, desde quando a minha esposa era grávida, eu já estava grávida do Victor, eu já lia a palavra com eles, eu já colocava na barriga, na barriga, pais, isso é muito sério, se você começar desde a barriga, você vai ver o resultado que isso dá. A esposa dele é neura, ela sabe que isso funciona. Exatamente, e eu sei o quanto isso tem feito diferença na vida deles, e o quanto eles já têm sido especiais agora, com 15 anos, com 10 anos, enfim, a Bela está chegando aí, algo surpreendente acontece com eles, eles são elogiados na escola, não só pela maneira como eles se comportam, mas também pela maneira como eles impactam as pessoas que estão à sua volta, eles têm uma outra postura, os professores elogiam muito eles, enfim, mas foi essa desde o ventre, então eles cresciam sempre ensinados na palavra, e é uma dedicação, ser pai, ser mãe, dá trabalho, e dá, não tem como, hoje a gente está numa geração em que eles precisam arrumar um monte de trabalho e se ocuparem um monte para poder, vamos dizer assim, dar dignidade à sua família, mas às vezes eles estão perdendo o tempo mais precioso que é o de alicerçar a construção ali da base da nova geração. Como você conciliava trabalho e esse cuidado com eles, porque, pô, ainda mais você que estava, né, com a água batendo aqui no queixo, e você conseguir conciliar de, vou parar com meus filhos, vou ler a bíblia, vou escutar um louvor com eles, vou ensinar a palavra, e, em contrapartida, eu também tenho que trabalhar, eu também tenho que trazer a promissão, porque essa é a maior desculpa dos homens hoje, né, ou desafio, vamos passar um pano neles, desafio, né, um desafio, ou dificuldade, né, enfim, ah, não dá, eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo, eu não sei, como é que você foi conciliando as duas coisas? Olha, é importante entender o seguinte, quando você descobre o quanto isso é valioso mais do que o próprio trabalho, você arruma, é a questão de prioridades, eu sabia que a prioridade maior era educar os meus filhos no caminho, e o meu ministério também trazia esse, esse, vamos dizer assim, esse peso, porque não adiantava nada, o Otávio ser uma bênção para as crianças lá fora, e ser uma maldição dentro de casa, não adiantava nada eu expressar o meu carinho, o meu sentimento, o amor de Jesus para as crianças, mas em casa, ser totalmente ao contrário, então eu precisava começar primeiro dentro da minha casa, a minha casa é a base, é o alicerce, é o fundamento, a base de tudo está ali, eu preciso entender isso, e esse tem que ser, essa tem que ser uma chave que tem que ser virada, você não trabalha para sustentá-los, você primeiro precisa sustentá-los emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, o fisicamente ainda fica por último, é emocionalmente, e espiritualmente, o fisicamente, Deus proverá, e você já é um trabalhador, digno do seu salário, mas quando você estiver em casa, se desligue, tira o foco de trabalho, e dedique a sua família, dedique tempo de qualidade, incentiva, e a gente tem feito muito isso, ao longo da minha jornada, de ministério, eu sempre, o meu foco foi muito criança, eu trabalhei muito com a criança, dedicava um tempo a eles, mas eu sentia que existia uma balança desequilibrada, eu enchia as crianças de informação, deixava elas assim, ativadas, para fazer coisas extraordinárias, mas aí eles chegavam em casa, tomavam um balde de água fria, com os pais, e aí, aquilo que eu enchia eles, a energia deles era drenada na segunda-feira, então assim, e aí eles iam para a escola dessa maneira, eles iam viver, os professores, os colegas, exato, aí eles se tornavam umas influências muito maiores, isso acontecia com seus filhos também ou não? Não, dessa influência externa de escola, professores, eles sempre foram perseguidos, sempre tiveram essas questões dentro de escola, isso natural pelo perfil deles, mas assim, como eles já tinham pai e mãe bem juntos, a gente acompanhava, chegava em casa, a gente conversava, a gente sempre conversava com eles e preparava eles para ir para a escola também, que esse é muito interessante, a gente sempre teve essa questão de levá-los para a escola, sempre antes de ir para a escola, a gente ora junto, a gente reveste eles com a armadura de Deus, a gente fala para eles dos desafios que tem, mas que eles estão preparados para aquilo que o Senhor está com eles, então eles se sentiam mais seguros e claro, sempre com palavras de amor, olha, não importa o que você faça, mas você é amado, você é querido, você é um filho amado dentro dessa família, então saiba disso, então é isso que muitas vezes está faltando, o pai acha, a mãe acha que o filho já, ah, é normal se sentir amado, não, eles precisam, eles precisam ouvir isso, eles precisam de demonstrações disso, eles estão sendo formados para isso, né, e aí, e aí por conta disso, o que que acontece? Você consegue, você fazia isso com os filhos dos outros? Eu fazia isso com os filhos dos outros, e aí eu via esse contraponto, eu falei assim, tem alguma coisa errada, e aí minha esposa pedagoga, ela trabalhava em escola, ela foi professora, foi coordenadora, chegou quase a ser diretora de uma grande escola na cidade onde a gente morava, que é em Maringá, no Paraná, eu sou paranaense, eu sou pé vermelho, pé do barro, Maringá, pé do barro, vermelho, e aí, nisso, o que que acontece? Eu falava para ela, falei, amor, está faltando alguma coisa, e eu estou achando que tem relação com os pais, eu preciso de você nesse processo, enquanto eu estiver falando com as crianças, eu preciso que você fale com os pais, e ela, sim, mas, e aquela questão, a gente estava vivendo um momento em que eu precisava, eu dependia também do dinheiro que vinha dela do dela, que vinha mais do dela do que do meu, porque o meu ministério ainda estava assim, no início, a gente estava meio investindo em muito mais do que colhendo frutos disso, e aí, e ela, não, o que é isso, Deus me colocou na posição que eu estou para sustentar esse ministério, eu falei, não, tem alguma coisa errada, e comecei a orar a respeito disso, até que chegou um momento que Deus deu o checkmate, tirou ela do trabalho, porque ela, acho que ela não ia sair, e ela saiu com muitas honras lá, ela foi para uma festa de premiação, ganhou prêmio, ganhou troféu de melhor funcionária do ano, melhor não sei o que, não sei o que, aí na segunda-feira, ó, pega as suas coisas e pode ir embora, foi surpresa para todo mundo, foi premiada e enviada, exatamente, então assim, foi uma surpresa para todo mundo, todo mundo ficou surpreso, a minha esposa chorou um monte de dias, assim, porque nem ela entendeu, mas aí eu comecei a entender, falei assim, acho que agora chegou a hora, coisa que aconteceu com a sua empresa, lá atrás, exato, chegou a hora de você engrenar junto comigo e vamos, vamos alcançar o coração dessas famílias, elas precisam aprender a formar a próxima geração, e aí, e aí eu comecei, aí as igrejas me ligavam, me convidando, e aí eu falava assim, ei, mas ó, eu vou, mas eu vou com a minha família, e ó, a minha esposa fala muito bem com pais, ela tem uma expertise nisso, ela é neuropsicopedagoga, ela é excelente pra falar com os pais, você não quer que ela fale com os pais? Ah, vamos ver uma igreja, outra aceitava, outra não, eu que, e empurrava, é que eles tinham o preconceito, né, da ciência, dentro da igreja, e aí, e ela faz esse contraponto, esse equilíbrio de ciência e religião de uma maneira tão preciosa, que assim, é muito legal, e aí quando isso, inclusive já fazendo spoiler aqui, se prepara que tem, é, vai vir por aí, ela vem por aí, vai vir por aí, ela é top, e aí o que acontece, aí nisso ela começou, começou, e a gente começou a ver resultado, o impacto que causava, naquele evento, naquele final de semana, numa determinada igreja, quando eu ministrava pras crianças, ela ministrava os pais, depois, a gente passava assim, meses ainda, recebendo relatos, de pastores, de líderes, falando assim, gente, a gente precisa marcar a volta de vocês de novo, porque assim, até hoje, os pais mudaram muito, com relação aos filhos, os filhos estão muito diferentes, as crianças estão diferentes, gente, o que vocês fizeram aqui, foi algo assim, extraordinário, o que que era basicamente, a base de ensino, que vocês entregavam, nesses eventos, que vocês faziam, a gente trabalha com, como eu já vinha, já há 10 anos de ministério, então eu rodei muitos temas relacionados, mas assim, acampamentos, é, diversos, então assim, a gente tem, por exemplo, um tema, prontos para a batalha, né, que é, que eu ajudo as crianças, a entender os desafios da vida, e enfrentá-los, encará-los, né, com a presença de Deus, nesse processo todo, e aí, esse tema, por exemplo, a minha esposa aí, falava com os pais, sobre capitães, em tempos de guerra, então assim, como formar, esses soldados, Caramba, fazia até a parte lúdica, com os adultos também, exato, e trazia uma reflexão, profunda nisso, e era muito legal, aí tem outro tema, tipo, somos todos heróis, que é mostrar para as crianças, o heroísmo que elas têm, porque elas carregam o maior herói, dentro delas, e elas precisam ser como Jesus, então, se elas precisam ser como Jesus, elas precisam ser heróis nessa terra. Como vocês lidam agora, depois que a gente continua com os temas, mas eu vou pegando os ensaios, como vocês lidam com essa geração dessas crianças, que nascem com os heróis de Marvel, os heróis de Disney, os heróis de Hollywood, porque existe isso, eles fazem ali, do super-homem, o homem-aranha, o homem de ferro, e eu estudei muito a respeito dos super-heróis, eu gosto muito dessa área geek, que falam aí, essa área nerd, e eu sempre fui, vou no cinema, assisto o Homem-Aranha, Batman, Superman, assisto Marvel, eu sou o Marvette, eu tenho o meu cenário, se vocês olham lá no meu canal, tem todos os bonecos da Marvel, da DC Comics, dos filmes da Pixar, você está lá, por quê? Porque eu utilizava desses bonecos, e trazia referências bíblicas, então eu comecei a estudar os personagens, e até o próprio Stan Lee, eu vi uma entrevista dele, e ele falou assim, os maiores personagens que eu já criei, a maioria deles, foi com base em personagens bíblicos, o próprio Stan Lee, ele nem era uma criança, ele nem era um cara que se falava cristão, mas ele falou que, ele estudou muito personagens bíblicos, para tirar essências, para os personagens que ele tem hoje, então assim, e eu vendo essas coisas, eu falei assim, tem em tudo, assim, o inimigo só pegou e modificou as coisas, mas Deus criou todas as coisas, e a gente pode ver que existe essência, em praticamente tudo, só que, o que o inimigo faz é torcer a realidade, é fazer com que confunda as pessoas, e usa aquilo como uma máquina, contrária, foi o que ele fez com Eva, falando que, foi o que ele faz desde sempre, e aí, e aí eu comecei a usar, até no canal, o que discípulos, os meninos com os personagens, da Marvel, da DC, aqui, está com o Batman, e o Superman, e aí aqui, é o Arão, e o Ur, é o Moisés, é o Davi, e o Golias, aí pegava um personagem maior, um robozão, assim, pegava o Golias, do personagem menor, enfim, fazia todo esse contraponto, com esse personagem, recebi muitas críticas, por conta disso, vixi, teve gente que falou assim, nossa, como é que você pode usar, esses personagens, esses bonecos, mas a maioria, foi a favor, porque, eu comecei a receber relatos, de crianças, de famílias, que os pais, estavam falando assim, você mudou a forma de brincar, dos meus filhos, hoje eles pegam, os bonequinhos deles, de super herói, e ficam inventando, historinhas bíblicas, com eles, porque você fez isso, no canal, e eles estão pegando, isso como referência, está sendo muito legal ver, eu estou aprendendo com eles, histórias bíblicas, e ele lá, com o bonequinho do Superman, com o bonequinho do Batman, com o bonequinho do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, então assim, foi muito legal, então, eu vejo que assim, nós podemos, reverter tudo isso, e trazer uma ponta, de Jesus, em cada detalhe, toda vez que eu vou no cinema, eu saio de lá, conversando com os meus filhos, e aí, o que você conseguiu enxergar, de Jesus, ou histórias bíblicas, aqui dentro, aquela hora, que o personagem fez isso, achei que, lembrou muito, fulano de tal da bíblia, olha, o enredo, está muito parecido, com a história, de Sansão, com a história de Davi, quando enfrentou, não sei o que, então assim, a importância, é os pais, terem, essa visão, essa visão, do reino, diante da realidade natural, que a gente tem, daquilo que hoje, a gente tem disposto, porque se não, a gente vira uma, a gente vira uma cultura, da proibição, não pode isso, não pode aquilo, não pode, não assista isso, não assista aquilo, e quanto mais diz, não pode, parece que mais, as pessoas, e eu vejo muita, muitos influencers, até, cristãos, que trabalham, com essa linha, de maternidade, de paternidade, educação de filhos, com essa postura, de, não pode, não assista a isso, e cuidado com esse vídeo, cuidado com esse filme, eu já acho que assim, ok, você tem que tomar um cuidado, tem, tem ideologias, sendo inseridas, em todo esse processo, existe, inclusive nesses desenhos, inclusive nesses desenhos, e hoje em dia, tá cada vez pior, hoje em dia, a sexualidade, tá entrando dentro, dos desenhos animados, de uma maneira, brutal, naquele tempo, que vocês estavam, fazendo essas palestras, nas igrejas, já existia isso, vocês já tinham, que lidar com isso? Já, já existia, a gente é da geração, de Zerion, né, que todos os personagens, Disney, eram do Capita, é verdade, né, foi uma fase, que a gente viveu, na nossa adolescência, nossa infância, né, então foi uma fase, que até hoje, existe repercussão sobre isso, mas também, existe um outro olhar, sobre tudo isso, e os pais questionavam vocês, enquanto vocês estavam lá, nas palestras, nas igrejas, eles falavam sobre isso, ou eles nem tocavam no assunto, nesse sentido? muitos não, vocês usavam o método, de ensinar, de falar sobre isso, para eles, lá na época? Aham, falamos. O que tinha, era o primeiro, era de, que você falou, era um de herói, né, que vocês, o outro era, de guerra, tem vários, é, submerso, que é de subaquático, tem vários, vários temas, e todos esses temas agora, estão na Bíblia, na Bíblia de Estudo Kids, Mundo de Otávio, os dez temas que eu rodei, durante dez anos, ah, são dez temas, então tem o número, é, eles tem aqui, eles estão aqui, agora já está aumentando o número de temas, né, quem sabe, em uma atualização futura da Bíblia, vai entrar os novos, então assim, tem sido muito, muito legal, mas, a gente sempre fala sobre essas questões, é, e os pais questionam muitas coisas, né, e a gente tende, tende a orientá-los, é, dentro da palavra, e como eles podem agir, com relação a isso, mas a questão da cultura da proibição, esse é o pior erro de todos, porque, quando você proíbe, o não para criança é o sim, né, é o, é o contraponto, então, não, gera curiosidade, gera, né, todo o interesse, não por quê, não por quê, exato, faltando por quê, geralmente é o não e pronto, é porque eu mando e acabou, não é assim, em vez de proibir, é essa geração que a gente está buscando, em vez de proibir, o instruir, esse é o fundamento bíblico, instrução, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, o ouvir te traz conhecimento e prática, é a instrução, você precisa instruir, em vez de proibir, não, isso não, não, instrua, claro que, depende muito da faixa etária, da criança, né, crianças até 4, 5 anos, a questão é, sim, sim, não, não, depois ela começa a questionar, e começa a ter o seu cérebro preparado, para um entendimento melhor, para um rebuscar mais, mas a partir daí, você tem que instruir, falar assim, ó, isso não é legal, por conta disso, por conta daquilo, olha, você viu o que aquele personagem fez, né, eu assisto vídeos com meus filhos, desses personagens, e eu falo assim, ó, essa atitude que esse personagem teve, o que você acha sobre isso? Ah, uma atitude totalmente errada, você faz isso durante o filme, durante o filme, durante e depois, durante e depois, a gente sempre conversa sobre isso, então assim, a questão é, os pais acham que é, ensina a criança o caminho, e não, é no caminho, tem que ensinar no caminho, enquanto você vive pelo exemplo, no dia a dia, pela dedicação, tem muitos pais que me perguntam, como faz para me influenciar meu filho, a ler mais a bíblia, como faz para o meu filho se interessar mais em ir na igreja, como faz para o meu filho orar mais, eu falo assim, a primeira pergunta que eu faço é, você tem feito isso? Você tem sido o modelo para ele? Ele te ver ler a bíblia todos os dias? Ele te ver orar? Você tem uma política de oração com eles? Quando você vai na igreja, o primeiro momento, quando chove, você, ah, não vamos hoje não, está chovendo, ou, ah, tadinho, deixei dormindo, porque estava cansado, mas para ir para a escola, ele é obrigado a ir com chuva, com sol, cansado ou não, ele tem que levantar e ir, porque ele tem uma chamada para cumprir, porque ele tem uma matéria para aprender, e por que com a palavra de Deus, esse negócio tem que ser mais flexibilizado? é aí que está o erro, né? Ah, está chovendo hoje, não vamos na igreja não, ah, o fulminho está tão cansado, deixa ele em casa dormindo, está errado, aí você está mostrando que isso é menos interessante do que qualquer outra coisa, e isso é o mais importante, porque quando você enraiza a palavra, mostra no caminho, e não só isso, mas o tempo todo, né? É o Deuteronômio 6, ao deitar, ao se levantar, ao andar, na janela, na porta, onde você estiver, você está ensinando Bíblia, está ensinando palavra e está vivendo ela, porque a Bíblia não é só um livrinho de historinha para você contar, é um livro de relacionamento com o Criador, e se você se relacionar com ele, você tem respostas fundamentais para você viver uma vida digna, honesta, justa, boa e próspera, porque prosperidade vem a partir de todas essas questões, agora tem gente que vive na sua limitância, nas suas crenças, e dentro lá da sua casa, você e sua esposa tem esses hábitos de disciplinas espirituais, como é que vocês conduziam isso, intencionalmente ou não, para que os seus filhos conseguissem desenvolver? Ótimo. O Vitor mesmo, ele conta muito quando ele fala com os adolescentes, com os pré-adolescentes, e até você vai ver ele falando aqui, no começo, por exemplo, ele não gostava de ler a Bíblia, mas eu fiz um esquema com ele, falei assim, cara, eu comprei uma Bíblia em ação, que é uma Bíblia de história em quadrinhos, que é muito legal, eu dei para ele e falei assim, cara, essa Bíblia aqui é massa, olha isso aqui e tal, puxa, é muito legal, eu falei assim, então, eu quero que você leia 15 páginas por dia dessa Bíblia. Eita. Papai, 15 páginas, 15 páginas, pode ler. E você ainda me fala sobre aquilo que você leu, que eu quero ver se você está lendo mesmo. Ah, papai, não. E ele fez meio que na marra, ele está aqui, pode confirmar lá. É verdade ou não? Sim. Então, só que daí, por conta disso, era assim, sim, não, não, eu leio, eu li, eu cobrava ele todos os dias, mas depois disso ele começou a pegar gosto, ele começou a entender histórias bíblicas, ele começou a ter argumento para falar, ou seja, para conversar. É de fato com disciplina. Com disciplina. Não tem outro caminho, não é? Não, ele vai gostar ou ele não vai gostar, como é pai ou mãe educador, é o pai ou mãe, o educador que dá ali o comando. Exato. Mas você fazia isso, você fazia as leituras, você tinha o hábito. Você sentava do lado dele junto, liamos junto, a gente sempre tem essa convivência, esse hábito juntos. E aí nisso, aí ele começou a gostar da Bíblia, começou a, aí, aí, saiu dessa Bíblia, ele quis uma Bíblia, a chamada Bíblia de verdade, né, que é com capítulos e versículos. Não, só desenhos e gravuras. E gravuras, eu quero uma Bíblia de verdade. Aí, aí começou, e aí, hoje ele tem o hábito, hoje, tanto ele quanto o irmão, eles têm o hábito de leitura bíblica normal, deles, eles têm o tempo deles, né? E vocês, na casa de vocês, tem uma rotina, assim, de disciplinas espirituais, aí vai as curiosidades aí, da casa do mundo de Otávio. Tem, tem, a gente tem dia da família, a gente tem, é, onde a gente faz muita coisa junto, e, né, fala de Deus, a gente sempre tá orando, todas as noites, a gente ora juntos, em família, é, traz, a gente tem toda semana, uma vez por semana, o dia da bênção, onde, é, eu chego pra eles, pros meus filhos, abençoo eles, vunjo eles, converso com eles, afirmo eles, a postura, porque, o que acontece, é o pai, que dá identidade e destino pros filhos. Sim, é o pai, essa é uma figura do pai. Eu sei que tem muitas famílias que o pai já se foi, ok, então, é importante pegar uma figura masculina, pegar uma figura, isso, que possa trazer essa referência. Então, assim, é, e eu entendendo muito bem disso, né, eu não tive um pai muito presente, meu pai, ele não foi assim, o, o, mega paizão, né, eu falo que a, a, a principal pérola que meu pai me deixou, foi a questão da, da igreja, mas do restante, ele era um pai agressivo, ele era um pai bruto, nas palavras, ele era um pai ausente, porque, vivia viajando, era um pai que é caminhoneiro, hoje, eu tenho um relacionamento com meu pai muito bom, mas eu tive que ter uma conversa muito dura com ele, e isso, eu já, fase adulto, já casado, já com filho, de mostrar pra ele, as lacunas que ele deixou na minha, na minha vida, e o, e o quanto isso me fez falta, né, pra que eu pudesse ser curado nisso, e pra que ele também pudesse me abençoar, e eu pegar aquilo que faltou, e foi muito, muito importante isso, então eu já, entendendo sobre isso, eu já pratico essas questões com os meus filhos, desde sempre, e a, e esse dia da benção é fundamental, às vezes, é, a gente tá viajando, a gente volta, faz, em outro dia, mas a gente não deixa de fazer, porque é fundamental, aí eu falo pra eles, eu mostro pra eles o destino, eu abençoo a geração deles, eu abençoo a esposa deles, eu abençoo os filhos deles, eu abençoo a profissão deles, aquilo que eles vão fazer impactar nessa terra, todo domingo a gente tem feito isso, né, e quando não é, quando a gente tá viajando, a gente faz outros dias, e tem sido muito bom, e aí a gente tem um contadorzinho, que é bem interessante também, a gente fez um potinho, com umas bolinhas, umas pérolazinhas assim, e aí nesse potinho, não sei se vocês sabem, mas, de quando a criança nasce, até completar 18 anos, tem 936 semanas, olha aí, 936 semanas, eu já sabia quanto que a gente gastava, com o bebê dos 0 aos 18, agora das bolinhas de tempo, eu não sabia, e aí quando você coloca isso, mensurado, pra você ter um visual, é assustador, como aquilo vai baixando, e o seu tempo vai acabando, é como se fosse um countdown, mas aí o que vocês fazem? aí todo domingo, a gente faz o dia da benção, pegamos uma pérolazinha, e a gente fala assim, pergunta pra eles, o que vocês aprenderam nessa semana? Porque foi muito valioso essa pérola, e a gente traz essa referência, pra eles entenderem, a importância de cada semana, a importância do tempo que eles estão vivendo, e como eles estão aprendendo, e se desenvolvendo, então eles falam, nossa, essa semana foi difícil pra mim, eu tive que superar tal desafio, tal coisa, puxa, essa semana foi tão legal, a gente fez isso, a gente fez aquilo, eles trazem isso. Tem um ritual, vocês fazem um ritual, é na mesa, a gente faz no quarto deles, na cama, mas pode fazer em qualquer lugar, a gente faz ali já no quarto deles, porque é o ambiente deles, então a gente leva eles pro ambiente deles, toda a família, ou pai só, toda a família, toda a família, minha esposa, e todo mundo participa, todo mundo participa, então a gente tem o potinho do Vitor, o potinho do Davi, e até o potinho da Bela, cada um tem que falar, e aí cada um fala, e aí o Vitor pega, e fala sobre as dificuldades, ou os desafios, e as superações que ele teve, e depois a gente ora sobre aquilo, a gente abençoa, pra eles entenderem que cada semana tá valendo a pena, cada momento conta, e se você entender como é importante saber disso, você vai viver diferente na próxima semana, e aí eu abençoo eles, pra eles viverem uma experiência, uma aventura, nessa próxima semana que vem, pra ver, então é intencional, os pais precisam trazer essa intencionalidade, na criação dos seus filhos. Qual a importância da preparação, da educação dos pais, pra o preparo dos seus filhos? É extremamente, eu acho que é o trabalho mais importante, que a gente tem na vida, eu acho que é uma das missões mais, mais valiosas que nós temos, é preparar a próxima geração. Todo mundo nasce com essa missão, que um dia vai passar, e é uma missão, que tem começo, meio e fim. Por isso, o pote dos 936 semanas, porque de 0 a 18 anos, eu tenho a responsabilidade de formá-los, de instruí-los, de direcioná-los, pra que eles possam, depois disso, viver a sua vida adulta, de maneira muito mais proveitosa, vivendo o seu propósito, vivendo praquilo que eles nasceram pra ser, praquilo que eles nasceram pra viver, e vivendo as experiências, as missões que eles vão ter ao longo desse processo. Então, esse é o cerne principal, os pais precisam entender isso, e valorizar isso muito, porque o tempo passa rápido. Se você fizer um potinho desse, e você já tirar lá, a quantidade de semanas, que já saíram, desse período todo, você vai ver como é assustador. Eu que tenho um de 15 anos, vai fazer 16 anos. Faltam 3 anos, Gustavo, com as bolinhas. Eu já tô começando a ver o fundo do pote. O potezinho desse tamanho aqui, fininho assim, parece aqueles potes de colocar, pimenta, essas coisas. E aí, já dá pra ver o fundo do pote. E assim, quando você começa a enxergar isso, você fala assim, O que você pensa? O que você sente quando você olha ali? Na primeira vez, porque assim, a gente não fez isso desde sempre. Vai fazer agora com a Bela, que tá pra nascer, então a Bela, ela vai ter essa experiência completa. Eles, a gente foi entender mais a fundo, porque a gente estudou muito pra tudo isso, gente. A gente não tá falando, é coisas que a gente tá trazendo da nossa cabeça. É, axômetro. A gente estudou demais, a gente fez uma série de cursos, a gente leu um catatal, de livros, de educação de filhos, e todos com princípios e valores. Então, a hora que a gente começou a fazer isso com os meninos, que a gente tirou, meu Deus, no primeiro impacto, foi assim, assustador. Porque o Bito já tava com 14, 15 anos. Foi assustador. O negócio foi assim, Parecia que tinha virado a ampulheta, e ela escoou completamente. Eu falei assim, meu Deus do céu. Ou seja, o meu relógio já... Exato. Mas depois, Deus começou a me trazer uma referência, falou assim, ó, mas olha quanto se ganhou. Porque essas pérolas não foram tiradas, mas elas têm um valor especial, na formação deles, na criação deles. E graças a Deus, a gente sempre teve uma conduta preciosa com eles. Desde o início. Não teve aquela história de que, nossa... Não teve um resbalo, não teve uma vida desregrada. Foi um resgate, isso. A nossa família foi toda bagunçada, e agora que tá se abrumando. Não. A nossa família sempre buscou essa ordem, bem estabelecida. E aí foi muito legal isso, porque daí Deus me trouxe a reflexão. E é tão bacana, porque esse momento, trouxe uma conectividade com a gente, muito mais forte do que tinha. Pensa, eu tenho um filho adolescente. Nessa fase, a gente sabe que os pais começam a perder. 15 anos de puberdade. Exato. É a época de desconectar dos pais, né? Exatamente. E aqui, a gente tá vivendo uma experiência. Nessa hora, os pais piram, né? Pira demais. Pira demais. E agora a gente tá falando... Como assim ele não me ama mais? Não quer falar mais comigo? Como assim não quer que eu leve mais pra escola? Como assim não quer mais estar do meu lado? Que absurdo! Eu fiz tudo por você. Que ingratidão! Começa a dar a síndrome do ninho vazio. Exato! Mas é aí que tá. Se você faz um bom trabalho de base, cara, essa é a fase mais gostosa e prazerosa. É a flecha. É o fruto que você já começa a colher os resultados. É a flecha que você já vê o molde dela bonitinha. Ela tá ali, ó, brilhantinha. Você só tá lustrando ela agora. Porque daqui a pouco você vai dar aquela esticada e lançar. Então, é esse momento mágico. Sabe quando você pega um brinquedo novo e você fala assim, uau, isso é demais. Então, você vai ver essa fase se aflorando de uma maneira especial. Porque daí você vai ver que eles começam a tomadas de decisões. E as decisões deles é pautada no estoque moral que eles tiveram ao longo dos 12 anos de projeto. Que você teve tempo ali pra investir. E aí, por conta disso, você começa a ver os resultados. É fantástico. Pensa, meu filho tem um livro publicado. De 15 anos, amigo. Ele começou a escrever esse livro com 13 anos de idade. Eu e a mãe dele, a gente nem deu moral pra isso. Porque a gente falou assim, como assim? Porque como ela começou a escrever o livro dela, ele falou assim, vou escrever o meu livro também. E aí ele começou a escrever o livro dele. E a gente achou que era uma brincadeira de criança, de pré-adolescente, de adolescente, sei lá. Ele escreveu, ainda mais ele que é TDAH, um monte de coisa. Nasceu prematuro, né? Dá uma série de desvantagens e vantagens, né? Porque TDAH eu acho que é mais vantagem que desvantagem. Eu também acho. Né, Igor? Eu que sou um TDAH, eu sei muito bem. Isso aqui acontece a bandeira. A gente defende a bandeira. Esse podcast acontece pela misericórdia e a graça de Deus. E a graça de Deus, é isso. Pra um celular não tá filmando o teto. Isso. Pra o fone não tá... Pra câmera tá ligada. Se acontecer, pessoal... É, entenda. Tudo certo. Mas aí ele começou a escrever e a gente não deu muita moral, né? A gente falou assim, ah, ele não deve tá escrevendo um livro. Ele deve tá achando que tá escrevendo um livro. Achando que tá escrevendo um livro. E aí passou um tempo, ele falou assim, vocês não vão ler meu livro, não? E a gente, é, vamos ler e tal. Achando graça. Mas aí ele chegou num cheque mais e falou assim, olha, eu quero que vocês leiam meu livro. É sério. Eu tô escrevendo um livro. E aí a gente começou a perceber, opa, tem alguma coisa séria aí, vamos ler. E aí a gente abriu pra ler e a gente só chorava. Caraca, que da hora. De tão precioso foi ver nas palavras dele, do jeitinho dele. Ele mostrando, sabe, todos os valores, os princípios que a gente plantou. Desde cedo. Ao longo. E ele agora mostrando e ensinando outros pré-adolescentes e adolescentes a passar por essa fase de adolescência, de puberdade. O que que os pais deveriam enxergar no investimento em seus filhos pra que eles possam encontrar uma motivação? Porque às vezes eu acho que é isso que falta. Porque pensa, você em algum momento imaginou que seu filho com 15 anos ia estar escrevendo um livro que você estaria num podcast. Apresentando um livro do seu filho de 15 anos com o seu filho aqui? Jamais. Então o que que os pais podem pensar como virtude, como vantagem, pra eles começarem desde cedo? Ou começar agora, desde já, ainda que não tenha começado desde cedo. Exato. Comece, faça esse resgate. Há tempo pra todas as coisas. E dá tempo. A gente é um Deus de misericórdia e é um Deus que renova todas as coisas. E isso é o mais importante. E os pais precisam se atentar o mais rápido possível. Porque a fase mais preciosa é assim, do 0 aos 12 anos é o tempo que você tá preparando a base. É o fundamento. Então se você coloca ali estoque moral, porque assim, é igual você tem, você tá em casa, aí você tá com fome. Aí você vai na geladeira, abre a geladeira e não tem nada. Você não tem nada pra oferecer pra ninguém, você não tem nada nem pra si mesmo. Você não tem ainda onde recurso. Você vai ter que buscar e comprar, ir atrás e botar na geladeira pra ela poder te suprir. Como é que você vai cobrar princípios e valores de um adolescente? Não, agora eu quero que, né? Não, eu quero que ele me obedeça mais. Agora ele virou um rebelde, agora não sei o que, não me ouve mais. Mas existiu alguma, de alguma forma, alguma falha aí no processo todo. E que agora ele tá só mostrando esse lado que alguma lacuna foi deixada pra trás. E aí é tempo de correr atrás. Ou você corre atrás agora, ou você vai perder, ou você vai ter um adulto muito problemático. E aí você não desfruta. Os pais precisam entender assim, quer uma motivação boa? A motivação maior é o dia de quando você desfruta das coisas. O desfrute, ele é bíblico, né? Deus fez o mundo e ainda teve o sétimo dia ali pra desfrutar. E o desfrutar é o aproveitar, é o viver, é tudo aquilo que você semeou, plantou, desenvolveu. Então os pais precisam entender o seguinte, a fase da adolescência é a fase do desfrute. É a fase que você ainda tá direcionando, mas que agora... A energia é muito menor. Exato. Agora você... Se investiu no começo, né? Exatamente, a energia é muito menor. Só que hoje os pais estão fazendo o contrário. Por quê? Porque usaram o funil errado. Porque essa é a fase da infância, a fase de você apertar, porque aí você tá indo, e aí vai crescendo, amadurecendo, você vai soltando. Pra que ele possa voar. Agora os pais têm invertido esse funil. É na infância? Ah, deixa lá, fica lá 3, 4, 5 horas na internet, no iPad, assistindo vídeo no YouTube. Ah, faz o que quer, ai que bonitinho, e aí acha que é tudo gracinha, bonitinho, e aí em vez de apertar, tá com um funil largão aqui de educação, de instrução. Tudo pode, tudo faz. Aí vai chegando aqui, aí a hora que chega na adolescência, não, eu posso tudo, eu faço o que eu quiser, eu que mando na minha vida, eu que não sei o que, porque é a fase que eles se sentem muito assim. Só que daí, aí você viu que vai perder a estribeira, e aí você quer apertar. Aí não... Não, porque agora vai ficar em casa, vai ficar de castigo, aí começa o conflito maior. E a maioria dos pais tem passado por isso. Se você inverter isso, se você começar desde cedo a transicionar de uma maneira saudável, né, assumindo seu papel de pai e mãe, porque pai e mãe, nessa fase, não é amiguinho ou amiguinha dos seus filhos. Pare com essa ideia de que você tem que ser amigo ou amiga dos seus filhos. Não, essa fase vai chegar. Na fase adulta. Vamos lá, os pais devem ser amigos dos seus filhos? Não, só na fase adulta. Fase adulta é a fase de amizade, é a fase onde você, né, já não tem mais esse vínculo, já cortou, já foi, já tá criando a sua própria família, já tá vivendo a sua vida, né, independente. Então é a fase que você dá um outro palpite, dá uma instrução, mas deixa que a decisão... E como que os pais devem fazer? Os pais precisam, antes, ser pais. Pais. Eles precisam instruir e eles precisam ensinar com princípios, com valores e caminhar com eles pra essa fase. Na primeira fase ali, é a fase do teste, né, ali na primeira infância, até a segunda infância ali, você tá testando. É igual um técnico de futebol, e a gente tá aí, né, num ano que passou o copo, um monte de coisa. O que que acontece, um técnico de futebol, às vezes, o meu filho, por exemplo, quando ele treinava futebol, o mais novo, o técnico às vezes colocava ele no gol, às vezes colocava ele na lateral direita, na lateral esquerda, no meio campo, no atacante, porque ele precisava experimentar todas as áreas pra ver onde ele se identificava melhor dentro desse jogo. Os pais precisam fazer isso. Precisam fazer... é a fase de teste. Aí depois, a hora que chega na adolescência, é a fase dele ser o técnico. Ele vai dar instrução, o jogador, ele tá sendo... mas ele tem que tomar as decisões dele em campo. Se ele vai chutar com a direita ou com a esquerda, se ele vai dar um balãozinho, é isso. Mas você ainda é o técnico. E depois, esse jogador, aí vai virar o dono do time dele. Então, a gente tem que entender essa fase, tem que respeitar ela, e precisamos dar valor a isso. Porque senão, a gente tem essa geração aí que os pais estão com mais dor de cabeça, porque foram muito permissivos na fase onde precisava ser mais dor. Como o mundo de Otávio, hoje, tem cooperado aí com os pais dessa geração? E aí entra o mundo de Otávio porque muitos pais, às vezes, não têm a habilidade de instruir. Não têm a habilidade de contar uma história bíblica que seja interativa, interessante. E ainda mais com esse meio de internet, onde as crianças querem ser youtubers da vida. Eles precisam ter alguma coisa que seja atrativa, que chame a atenção. Inclusive, esse ano todo, eu decidi fazer uma série de aulões para os pais. Agora, eu estou instruindo os pais em como eles podem ser mais criativos, e trazendo também informações relevantes para eles terem tanto uma família muito bem estruturada e sólida, como também ministerialmente. Então, eu estou falando para pais e educadores, líderes de Ministério Infantil. Então, se vocês querem, tem link na minha bio, do Instagram. Sempre vai ter, todo mês eu vou trazer especialistas de algumas áreas. E no mês de fevereiro, eu que desenvolvi ali, que foi o Criatividade e Ludicidade no Ensino da Palavra. E aí, o mundo de Otávio entra nisso. Agora, instruindo os pais, mas a gente já tem tudo isso pronto. É só, ai, não sei contar a história bíblica. Vai lá no meu canal, tem mais de mil vídeos lá, novecentos e poucos vídeos, quase mil já, de histórias bíblicas. É a bíblia, eu tenho a bíblia toda ali. O 36515 é a bíblia completa. Como é que uma pessoa agora que está aqui, viu aí você falando sobre não saber contar uma história bíblica? Se você pudesse fazer um resumo, como um pai pode contar uma história bíblica para uma criança de forma lúdica? Tem um passo a passo ou não? Como é que é que eles podem fazer em casa aí? Olha, o legal é... Uma bíblia normal, como é que é? Sim, depende da fase da criança. Então, se é uma criança menorzinha, é importante ter uma bíblia daquelas que tem histórias selecionadas e com mais gravuras, né? Com mais figurinhas ali para a criança ver, porque o mundo da criança é o mundo do imagético, do imaginário. Então, assim, quando ela é pequenininha, é bom você apresentar a coisa. Olha aqui, olha o tamanho desse, daquele, olha a cara feia dele aqui. Então, você vai trazendo essas informações. Quando é pequenininho, usa esses livrão, usa esses livros. Eu vou começar a lançar agora uma série de livros para ajudar nisso, que vai chamar Pontos de Vista, que é uma das coisas que eu busco, assim, trazer como criatividade para os pais, é essa questão dos pontos de vista. Legal. Que é poder enxergar a história de diferentes pontos nela. Por exemplo, a história de Davi Golias. Eu sei que a história de Davi Golias é uma história que todo mundo já conhece, é uma história que todo mundo já sabe, é uma história que, às vezes, você tem que contar mais de uma vez durante o ano todo. Mas você pode contar elas de diferentes pontos de vista. Você pode contar ela da visão de Davi, você pode contar ela da visão de Golias. Você já parou para pensar nisso? Você pode contar a história pela visão da pedra. Olha só a pedra, a pedra que Davi usou. Imagina só, você começa a usar a figura da pedra como personagem principal. A pedra que estava de boa na lagoa, sossegada, na real, e que foi tirada da sua zona de conforto para uma zona de guerra. E virou um instrumento de guerra e virou um herói de guerra. Porque ela foi cravada na cabeça de um gigante. É claro que ela foi um instrumento de Davi, não foi Davi, mas ela foi um instrumento. Se não fosse ela ali, no processo... Então, olha só isso. E, às vezes, ela foi tirada dali sem ela querer. Ela estava lá de boa, na água, mas ela foi tirada daquela zona para uma zona de guerra, para ela poder defender uma nação, uma pátria, um ideal, um deus poderoso. Ela estava ali para servir esse deus. E foi fantástico. Eu fico imaginando essa pedra voltando para a lagoa, falando assim, gente, vivi uma história... Derrubei o gigante. Derrubei o gigante. E, de repente, estava girando igual a dois e... Fui parar na testa do gigante. E agora voltei aqui. Então, dá para você ter essa criatividade. Ah, mas isso não é desviar da palavra. Não. É uma heresia. É uma heresia bíblica. A pedra não tem nada a ver com isso. Outro personagem que dá para você tirar ali, que pode ser elemento. Eu nunca tinha pensado nisso, né, cara? Como é que os reformadores conseguem contar uma história lúdica com uma criança. Não rola. Não consegue nunca. Não tem como. Eu acho que buga o cérebro. Senta aí. Agora eu vou te falar a verdade. Isso. Abre lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Todo respeito ao pessoal lá. A gente está brincando aqui. Sim. Mas olha só. Por exemplo, outro personagem interessante, objeto dessa história, Olha, é a armadura de Saúl. Olha só. Uma armadura. Presta atenção, gente. Uma armadura que era uma armadura do rei. Com certeza era uma bela de uma armadura. Uma armadura poderosa. Os reis se vestem como? Muito bem. Agora imagina. Uma armadura de um rei que já participou de várias batalhas. É uma armadura campeã. Eu sou a armadura e eu sou o melhor de todos. Mas aí vem um molequinho e a rejeita. Como essa armadura? Você sente? Como assim ele não quer me usar? Como assim? Eu que já lutei em várias guerras. Eu que já enfrentei em várias batalhas. Agora vem esse molequinho e me rejeita. Diz que não precisa de mim? Como assim? Olha só isso. Só que ela, a armadura, servia para uma figura. Não servia para Davi. Assim é nós. Nós, muitas vezes, não vamos ser os melhores jogadores em todas as posições. A gente pode ter uma posição que vai nos favorecer mais. E aquela armadura, ela estava na posição dela. Era a armadura de Saul. Para Davi ela não funcionava. Ela não ia ser útil. Na verdade ia ser prejudicial para ele. É igual colocar uma chuteira apertada num pé largo. Ou uma chuteira larga num pé pequeno. Então assim, não ia funcionar. Dá para fazer um paralelo aí bem bacana. Dá para fazer muito paralelo. As crianças querem a roupa do outro, a mochila do outro, o brinquedo do outro. Exato. E tem o seu valor. Você não precisa se sentir menosprezada. Porque talvez o amiguinho te escolheu para jogar nesse time. Mas às vezes você tem tantas outras habilidades que você pode contribuir de outras formas. Então não se sinta menor do que os outros. Mas sinta que você é alguém de valor. E vale muito para determinadas coisas. Você nasceu para isso. Hoje a gente encontra também aí na nossa realidade educacional a necessidade de as pessoas que cuidam das crianças nas igrejas, né? Que são as tias, as profs. Até mesmo os educadores nas escolas. Como que essas pessoas hoje conseguem se preparar diante de todas essas ideologias aí? Porque você provavelmente combate isso pesado, né? Combato isso muito pesado. Inclusive já sofri vários processos por conta disso. Tem um dos vídeos que estava no meu canal. Hoje não está mais. Na verdade já estava desde uma época... Desde 2017 que foi lançado esse vídeo. Que era o Meu Deus Nunca Erra. Ah, o vídeo das ideologias lá. Que viralizou. Meu Deus Nunca Erra. Meu Deus Nunca Erra, né? Eu sou menino, nasci menino, sou menino, sou menina. E aí o que acontece? Esse vídeo eu fiz com os meus filhos e com os amiguinhos deles que ajudavam no canal. Mas isso nasceu depois de uma conversa com eles. E eles mesmo sentiram a vontade de falar assim... Gente, vamos falar sobre isso. Vamos mostrar que o nosso Deus não é. Não foi uma indução dos adultos. Foi uma decisão deles. Foi uma decisão deles. E que eu apoiei. Eu apoiei. Vamos fazer isso. E coloquei lá. E na época ainda estava entrando a questão de ideologias de gênero na pauta do MEC. Para entrar nas escolas. Enfim. Então eu estava meio que militando contra isso, né? Para que isso não acontecesse. Porque não faz sentido. E aí, por conta disso, lá atrás, eu comecei a receber ameaças. As pessoas começaram a falar... Olha, eu sei onde seus filhos estudam. Eu sei onde você mora. Eu sei não sei o que. Cuidado. Não sei o que. Começou a ameaçar muito e mandar imagens de crianças de tudo quanto é jeito. Falar assim, ah, seu Deus não erra. Mas olha isso aqui. Questionando o vídeo. Questionando o vídeo. Questionando o Deus, a ideologia e tudo mais. Indefesa. E aí, por conta disso, eu decidi retirar. Eu coloquei ele como não listado no canal. Deixei ele oculto lá no canal. Falei assim, não, para com isso. Para que isso, né? E eu não ia processar ninguém. Embora tinha todos os direitos de processar todo mundo ali. Só aprintar a tela, mandar processos para a real. Ah, rodo assim. E aí, o que acontece? Esse vídeo ficou ali no canal. Mas, por conta disso, muita gente já tinha copiado. Publicado em outras páginas. Perdeu a mão dele. Aí, quando chegou o ano, acho que 2021, foi. E daí veio uma campanha de uma determinada empresa de comida, de fast food. Foi, lembro dela. Exato. E aí, ressuscitaram o vídeo que estava quieto. Eu também estava quieto. Falei assim, eu não vou entrar mais nessa briga. E aí, ressuscitaram ele como se fosse uma resposta a essa empresa. E aí, meu filho, só sobrou seis processos do Ministério Público, um monte de... E aí, fui parar na delegacia de polícia para dar depoimento. Mas, graças a Deus, nenhum deles tem fundamento por quê? Porque ali, eu sou claro nos quesitos de o meu Deus nunca erra. Então, é uma defesa pessoal. Não é sobre algo que você está embutindo neles. Exato. É uma defesa daquilo que você acredita. É o meu Deus. Então, assim, talvez você acredite em outro Deus que não seja o meu. Então, por conta disso, eu tenho um respaldo nas leis que garante o meu direito de liberdade religiosa. Boa. E aí, por conta disso, eu estou me livrando de todos eles muito bem. E assim, não adianta, tá, gente? Me mandar processo aí, porque não vai colar. Não vai rolar. Só vai perder o tempo da polícia que tem mais coisa que fazer. Inclusive, a polícia mesmo falou isso para mim. Assim, é só para a gente perder tempo mesmo. Porque você está sendo muito claro, objetivo e está tudo correto aqui. Dentro da lei, você não fez nada de errado, mas ficou no limiar, né? Mas, aqueles que sofrem com essa dor foram os acusadores, né? E aí, por conta disso, sofri vários processos, sofri várias coisas. E, assim, hoje, o que a gente precisa? Educadores, pais, entendam de leis. Busquem conhecer mais as leis. Porque, assim, depois disso, eu tive uma assessoria de advogados que, né? Que interviu em minha causa. Tive muita... Tive muito mais bagagem, entendimento sobre o que falar, como falar, da maneira que falar, né? Por quê? Porque, hoje, qualquer palavra errada que caia na internet ou em qualquer lugar, você pode ser processado, você pode ser violado ou podem forçar você a fazer uma coisa que você não precisa. Tem leis aí que nos protege até de... Por exemplo, tem uma lei, uma determinada lei, não lembro para citar aqui qual a lei que é. Se você estiver num clube, ou em qualquer lugar, você está lá, sei lá, numa hamburgueria lá, e está rolando uma música que você percebe que essa música tem palavrões, deturbação de valores éticos e morais, você tem total direito de chegar lá e pedir para que eles parem com essa música. Você pode fazer isso. Ah, agora, às vezes você fala assim, ah, não vou em determinado lugar porque eles tocam determinada música. Não, você pode chegar lá e falar assim, ó, por conta da lei tal, 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 eu não quero que meus filhos ouçam essa música. Então, eu peço por gentileza que tire a música agora. Você pode fazer isso no clube, você pode fazer isso em qualquer lugar. Você tem esse direito, esse direito é protegido por lei. Porque você tem crianças naquele ambiente que não precisam estar expostas a esse tipo de comunicado. Então, é assim, a gente tem que entender de lei. Quem é muito bom nisso é Guilherme Shelby, procurador da República, um cara excelente, ele dá treinamento. Inclusive, ele vai estar em uma dessas, desses aulões aí, eu já fiz o convite para ele, para ele estar junto com a gente ali, para trazer uma aula especificamente sobre isso. Sobre como se proteger das ideologias, de todas essas coisas que estão hoje entrando de maneira muito forte no sistema todo. Todo, tá gente? Hoje não tem como se livrar. Então, não adianta você viver numa bolha também, porque não vai adiantar. Não adianta ficar proibindo, 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 porque também não vai adiantar. Você tem que instruir e direcionar. E mostrar como é que você deve se portar diante de tantas... Hoje a gente tem vários meios, né? A gente tem músicas, a gente tem desenhos... Filmes, séries... A gente tem filmes, séries, novelas... Hoje tem um bombardeio. Livros, profetas... É um bombardeio. Não tem como se desviar. Como o mundo de Otávio tem trabalhado a serviço de proteção a essas ideologias com seus materiais, com seus conteúdos, com seus ensinos? Instrução. É isso. A gente tem instruído na palavra. Então, a gente tem mostrado na palavra como se deve portar, o que... É mostrando pra criança quem ela é de fato. É a identidade. Nós temos que ativar a identidade das crianças, né? Os pais têm... O papel principal são dos pais, inclusive do pai. E a gente sabe que a gente está numa sociedade onde os valores paternos foram destroçados, né? Começou lá com, sei lá, Homer Simpson lá atrás. Então, assim... A gente está aí num movimento contrário. Fala mais sobre o Homer Simpson. Vamos lá. O desenho do Simpson. Por que que o Homer é tido como esse pai deturbado? É, eles colocam o Homer como essa figura pra denegrir a imagem do pai. Quando ele fala, a figura é o bobão, né? Exato. Pra tirar o poder e a autoridade dele, pra mostrar que ele é o bobão, que ele é... Que ele é... Descontrolado, desequilibrado, irresponsável. Desequilibrado, irresponsável. Exatamente. Pode enganá-lo, pode trollá-lo. Então, falta de honra, falta de respeito, falta de educação. Tudo está ali e o Homer traz essa figura. E essa figura é a figura que o sistema, o projeto desse mundo hoje está disseminando em todas as áreas. Em todos os lugares. Você pode ver... Não tem mais como... Não tem volta a não ser que comece a se levantar homens de verdade. Homens que têm coragem de assumir a sua posição, a sua postura e a sua autoridade. Homens que foram... Que nasceram pra serem homens, de fato. Que vêm pra trazer um exemplo pra essa nação. E hoje tá difícil de achar homens que sejam essa referência. Então, se você homem tá ouvindo isso, seja essa referência pra vida do seu filho, da sua esposa, da sua família, dos seus amigos de trabalho. Em todo lugar. Você pode ser essa luz que tá faltando nesse mundo. Como que hoje o mundo de Otávio tem contribuído pra não desconfiguração e destruição da família? Como que vocês trabalham essa parte da família, da valorização da família? Vocês têm feito algum trabalho direcionado a isso? Nós temos muitos trabalhos relacionados a isso. Nós temos uma plataforma digital hoje, que é o Criança Vem Com Manual. Que além de ser o projeto da minha esposa, que ela trabalha direcionado pra essa questão de educação de filhos. No Instagram, no YouTube. Mais no Instagram. É arroba Criança Vem Com Manual. Nós temos a plataforma que tem ali uma série de cursos, de aulas pros pais, instruindo eles nessa formação. Tanto deles, de caráter, de posição, de figura, pra o desenvolvimento ali. Ensinando como a criança aprende, ensinando desenvolvimento infantil, ensinando como aplicar tantas técnicas e coisas que a gente já tem como bagagem nesse desenvolver. Então a gente tem isso. Nós temos um projeto chamado Family Camp, que é uma imersão familiar. É um acampamento de família muito legal e muito divertido. Onde a gente criou uma experiência de família. Então ali o acampamento é de família. Não dá pra ir ali, ah, posso mandar o meu filho nesse acampamento? Não. É a família toda. Então ali é pai, mãe, os filhos, aprendendo e se divertindo juntos, tudo junto e misturado. É como se fosse aqueles filmes americanos de acampamento. Então a família entra ali e ela é um time. Então ela precisa defender a sua posição como um time. Ela vai competir com outras famílias e é muito legal. Com competições que, assim, varia as habilidades. Então às vezes é o pequenininho que vai resolver a situação. Às vezes é o pai que vai ter que resolver com a força. Às vezes é a mãe que vai ter que resolver. Às vezes é o filho do adolescente. Então, assim, são vários jogos, games que tem. Além disso, tem as plenárias que eles aprendem juntos. Eles sentam juntos, eles ouvem juntos. Todo com uma ludicidade, com dinâmica e com palavra muito bem estabelecida. Tem que ser um dos projetos fantásticos que a gente tem feito. A gente começou o ano passado com isso. Esse ano vão ser quatro family camps. Um é de 3 a 5 de março. Outro vai ser em maio. Que vai ser comecinho de maio. Sempre nas minhas redes sociais eu estou lançando isso daí. Outro vai ser em setembro. Que vai ser de 7 a 10 de setembro. E o outro vai ter em outubro, bem no dia das crianças, de 12 a 10 de outubro. Todos eles, a maioria deles, 3 acontecem aqui em São Paulo. E um vai acontecer em Caldas Novas, que vai ser o Mega Family Camp. Esse de 7 a 10 de setembro. Vai ser o Mega Family Camp, que vai ser para 60 famílias. Esses aqui em São Paulo tem sido para 16, 17 famílias no máximo. Bem mais intimista e é muito legal. Sua família precisa participar disso. Porque é muito bacana mesmo. É uma experiência única e transformadora. Todas as famílias que passaram pelo processo Family Camp, eles estão tendo resultados até hoje. Pais que não se dedicavam com seus filhos hoje. As mães mandam fotos do pai brincando com a criança. Do pai interagindo com a criança. Do pai abençoando a criança. Orando com eles. Mães estavam meio desconectadas ali. Agora tem uma conexão familiar incrível. É um acampamento feito para ajustar essa conexão. Então, assim, é rápido. É uma imersão. Então, assim, você está em um ambiente todo controlado. Onde você se joga ali dentro e participa. E é fantástico, fantástico. Então, essas são as ferramentas que a gente tem hoje. E fora o mundo de Otávio, que agora começou esses aulões com os pais. Para ajudá-los nessa formação. Tanto de instrução da criança, como também de aprendizado. De saber como se defender dessas questões que o mundo oferece. Como que pais solteiros hoje conseguem se preparar? Pais solteiros, mãe solteira. Marido que foi abandonado pela esposa. Esposa que foi abandonada pelo marido. E aí eles têm hoje os seus filhos. E eles estão nesses apuros aí. E como que vocês enxergam essa... Exato. É muito mais desafiador. É muito mais desafiador. É possível. A gente ajuda naquilo que a gente instrui na palavra. A gente tem já algumas famílias que já solicitaram de estar no Family Camping. Que pai é ausente ou não está. Ou a mãe abandonou o lar. E vão participar desse movimento. Mas a gente sabe o quanto é desafiador. Aquele que tem a figura paterna, ausente. É importante que encontre uma figura masculina. Para as crianças, seja menino ou menina ali. Claro que com a supervisão da mãe. E vice-versa. Nós temos que reconfigurar a família. Seja ela... Ah, mas olha. Eu sou mãe separada. Que casou com outro separado. E agora é os meus, os deles e os nossos. Tudo misturado. Essa família também tem ajustes e precisa de ajuda. E a gente está ali para ajudar. A gente sabe que o maior desafio dos pais, principalmente esses pais solteiros ou famílias que se reconfiguraram, é muito mais desafiador. Mas a gente sempre está ali orientando. E o principal desafio deles é a educação de filhos. A gente sabe disso. Porque às vezes não reconhece figura paterna. Às vezes não reconhece figura materna. E acaba dando umas disfunções no processo. O ideal é a família completa. Mas se não tem isso, não tem problema. Você tem um pai eterno que pode te instruir. Que pode te suprir as necessidades. Mas basta você buscá-lo. E ele vai te dar a solução. Muito bem, meus amigos. E aí, vocês aprenderam alguma coisa aqui nesse espiritualmente de hoje? Veja que é todo um processo ali que é construído desde a infância até a fase adulta. E o mundo de Otávio tem contribuído para isso hoje. Eu acho que é muito importante isso. Porque, de fato, tem coisas que estão acontecendo no mundo que a gente não tem como evitar que aconteça no mundo. Exato. Mas a gente tem condições que isso não venha fazer parte do nosso mundo. Exato. Da nossa realidade, da nossa família. E o mundo de Otávio está aí contribuindo e cooperando para que isso aconteça. Agora, o nosso podcast está chegando aí na reta final. Está muito gostoso. Está muito bom. Papo bom. Mas, inclusive, a gente tem toda a família dele aí que está envolvida nesse projeto. Uma família engajada. E aí, agora, já que a gente está falando de família, em breve a gente vai ter toda a família dele aqui também. Eu falei com ele aqui para trazer a esposa, para trazer o Victor aqui para falar um pouquinho para os jovens, para os adolescentes da idade dele de 15 anos, na linguagem deles. Inclusive, os materiais dele lá na internet são para a linguagem dessa turma. E, poxa, nada melhor do que ter aí toda a família reunida aí nesse projeto. Com certeza. Eu fico muito feliz em saber que existem pessoas como você e que tem toda a sua família engajada. Isso é uma grande conquista, eu acredito. Sim, e um grande diferencial. Muitos falam isso. É, então. Como é diferente quando uma família está engajada em prol de outras famílias. Exato, porque a gente não está falando de, ah, o Egli, a gente não está falando só do Egli ali, né? Ah, a família está lá, está desfrutando de tudo aquilo que o Egli está reclamando. Não, eles estão juntos. Estamos juntos. Então é a esposa trabalhando nisso, é os filhos trabalhando nisso, e todo mundo crescendo junto, todo mundo envolvido. Poxa, eu acredito que aqueles que têm família, que têm filhos, é o maior sonho. Com certeza. É o maior anseio. É o maior anseio. É ver toda a família conectada, trabalhando junto, vivendo essa experiência juntos em família, né? Eu até estou lembrando aqui, dentro do nosso canal, nessa onda de gamers e de não sei o quê, o nosso pequeno, ele tem uma série só de games, onde ele mostra, ele joga os games e ensina a dar palavra, tudo junto e misturado. Olha que legal, que fantástico, né? Já o adolescente já está mexendo com essa área dos pré-adolescentes, ele faz lives no Instagram dele, minha esposa com os pais, eu com os filhos. Assim, a gente ama viver essa conexão. Agora, os pais que têm desafio, e com os filhos muito conectados nas redes sociais, na internet, nos games, tem pai que diz assim, meu Deus, meu filho não sai da internet, não come, não vive, não dorme. Como você enxerga isso e como que o seu trabalho contribui para esses pais entenderem isso? Exato, olha, e é até meio estranho falar isso, porque eu sou um cara que estou na internet. Então, é um grande desafio. Parece que eu estou dando um tiro no pé, mas não é. O que acontece? Os pais precisam dar limites. Hoje, a gente está vivendo uma geração sem limites. Eles estão assim... O pai está usando a figura da internet, da televisão, para ser a babá perfeita, quase perfeita, né? A babá quase perfeita. Porque ela está ali trazendo um entretenimento, onde deixa ele livre para trabalhar, né? Hoje, que é ainda nessa onda de home office, depois de pandemia, aumentou muito. Então, os pais precisam de sossego, né? E aí, por conta dessa troca maldita do sossego, tem colocado as crianças expostas a uma série de informações que muitas vezes não condiz com os princípios e valores que a família mesmo tem. Então, é muito complicado. Você precisa dar limites. Hoje, a maioria dos celulares, computadores, existem controles parentais, esses streaming da vida aí. Tem tudo controle parental. Então, fique atento. Observe. Veja o que o seu filho está vendo. Converse com ele. Não vem nessa proibição. Converse com ele sobre o que ele está vendo. Tenta entender, entrar no universo dele. Ah, meu filho só gosta do game e tal. Vai lá, estuda esse game. Joga com ele. Já jogou o jogo com ele? Joga esse jogo com ele. E veja o que você consegue ver de ruim ali. Instrua. Mostre para ele na palavra. Mostre para ele o quanto aquilo está influenciando de alguma forma. Os pais precisam ser participativos. Pais participativos, eles têm muito mais resultado. Têm muito mais resultado. Então, os pais que abandonam seus filhos nessas redes, cuidado. É como se você pedisse para a gente que está aqui em São Paulo. Aqui tem as marginais. Tem um monte de trânsito para lá e para cá. É como soltar ele no trânsito de São Paulo. Atravessa aí a marginal. Vai lá para a Avenida de São Paulo. A Avenida de São João. Vai lá para a Praça da Sé. Vai lá, vai lá. Solta ele sozinho lá e deixa ele atravessar ela sozinho lá. É bem isso. Então, os pais não estão se atentando a isso. A internet, se você digitar meia palavra ali que traz uma referência de pornografia, de alguma coisa, na hora já aparece na tela do celular. Então, tem que tomar muito cuidado. Tem que sim ter um controle. Tem que ter esse controle parental. Hoje, as ferramentas já vêm com isso por uma lei que precisa de supervisão. As crianças, pré-adolescentes. Adolescentes precisam de supervisão nisso. Porque hoje, se não tiver um controle, se não tiver um limite a ser estabelecido, os limites são para nos proteger. Eles não são para nos limitar. Tem muita gente que joga essa onda do... Não, porque tem que crescer, aprender. Não, porque a experiência dele vai... Meu filho, você tem que dar um limite. Se você está aqui... A gente está aqui no prédio. Se eu chegar aqui, tem uma parede aqui. Tem uma janela aqui. Se eu não tivesse a porta dessa janela, ficava muito mais propício. Deu cair para lá. Deu... Encostar nessa parede aqui. Bum! E ir para o outro lado. E sofrer um acidente, morrer. Então, precisa estabelecer limites de proteção. E os pais têm todo o direito e têm todo o dever de fazer isso. Precisam fazer isso. Se não colocar limites, se não saber o que seus filhos veem, você está encrencado. E olha, tem muita gente e tem muitos pais perdendo os filhos achando que está tudo bem. Eu já vi relatos dentro de igreja, não foi só uma vez, de filhos que têm perfil no Instagram. E aí ele tem o perfil lindinho, maravilhoso. É o filho perfeito que todo mundo quer ter. E ele cria o perfil fake. Que é o perfil onde os amigos vêm. Que aí ele posta porcariada, ele posta um monte de coisa. Cria um nome lá fictício, mas todos os amiguinhos sabem. E estão ali, consumindo coisas que não deveriam. É como se fosse o lado negro da força ali. Tem que ter monitoramento. Tem que ter monitoramento. Agora você falou um ponto interessante com relação à igreja. Como que os pastores, as líderes de ministério, como que deve ser o comportamento deles ali com essa geração dessas crianças? A igreja, ela precisa conectar essas gerações. Conectar as duas gerações. Eles precisam não só ter um olhar dedicado a cada segmento dentro da igreja. Tem o departamento infantil, tem o departamento dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos casais. Não, ela precisa integrar principalmente pais e filhos dentro desse ministério. Precisa sempre trazer informação para esses pais. Formação. Eles precisam entender. A igreja, ela tem que contribuir para que abra os olhos deles. Para que eles possam enxergar essa realidade. E trazer ferramentas, ferramentalizar para eles poderem combater todo tipo de mal. E hoje tem muito, hoje tem muita gente especializada. A gente mesmo, eu, minha família, a gente vai em muitas igrejas para dar treinamento. Treinamento para pais, treinamento para pastores, para líderes. Para instruir, informar eles e mostrar a realidade de como é que está sendo e como a gente pode fazer para sair disso ou para instruir os pais a viver uma nova experiência com seus filhos. Seja na educação, seja no controle parental, de celular, de telas, enfim, de tudo. Muito bom, meus amigos. Agora me mostra o que é que você trouxe aí para a gente. Meu Deus do céu. Tem um monte de coisa bonita aí. Muita coisa legal. Olha essas coisas lindas. Vou começar com essa daqui. Olha essa Bíblia. Que é a Bíblia de Estudo Kids do Mundo de Otávio. Essa que acabou de ganhar o prêmio de melhor Bíblia infantil da América Latina. Olha. É o Oscar da Bíblia Cristã. Ela acabou de ganhar. Foi assim uma honra para mim. Nunca imaginei que a gente poderia chegar ao nível tão alto assim. É uma Bíblia que vem com uma interatividade fantástica para as crianças. Porque ela vem com QR Code, com devocionais que ele pode acessar pelo celular, vídeos que vai ajudá-lo a entender melhor a palavra. É a primeira Bíblia do Brasil a ser toda em letra caixa alta. E isso foi uma conquista enorme. Porque a sociedade bíblica do Brasil publicou essa Bíblia. E quando nós trouxemos essa ideia, eles não sabiam nem como é que poderia isso acontecer. Porque você vai aumentar a fonte, vai ficar enorme. Essa Bíblia vai virar uma tora dessa largura. Então, eles não conseguiam acreditar que isso seria possível. Mas nós incentivamos, nos engajamos em desenvolver um projeto novo. E aí conseguimos fazer uma fórmula ali que desse certo. E o que é mais legal, a gente conseguiu trazer a régua mais para baixo e pegar as crianças nessa fase mais fantástica que é a de alfabetização. Porque a criança quando ela é alfabetizada, ela está num mundo novo. Ela descobre um mundo novo. Agora ela lê tudo. Você anda com a criança no carro, ela lê as placas. Ela lê tudo. E aí, nessa hora, ela está no nível mais alto de interesse em ler. A terra está pronta para ser plantada. Prontinha. E ela está doidinha para isso. E aí, quando chegava na Bíblia... Difícil. Ela tinha uma dificuldade. Porque as letras maiúsculas, minúsculas, letras cursivas... Ela não conseguia entender. E aí, para ela, ficava difícil, maçante, cansativo. E aí, falava, a Bíblia não. E pegava outras literaturas que vinham com essa pegada de letras maiúsculas. E que acabavam influenciando, às vezes, de maneira negativa. E aí, com essa Bíblia agora... Meu Deus, o que cresceu o número de crianças que estão apaixonadas pela Bíblia. Que pedem a Bíblia de aniversário. Eu quero... O que você quer ganhar de aniversário? Eu quero ganhar a Bíblia do mundo de Otávio. Porque ela já consegue ler. Ela está lendo. Ela está entendendo. Os devocionais ajudam. Ela vem com as palavras de Jesus destacadas. Ela vem com QR codes. Ela tem esse plano de leitura, que é o plano 365 Kids. Que é fantástico para ela ler a Bíblia toda. Enfim. E fora que ela vem com a capa exclusiva que brilha no escuro. E aí, a criançada pira. Porque tem relatos de pais que os filhos deixaram de dormir de luz acesa. Pararam de dormir. No quarto dos pais, que já não deveria estar dormindo, né? Por quê? Porque agora tem uma Bíblia com um leão brilhando no quarto dela. E ela se sente muito mais segura. Até apagaria a luz aqui, pessoal. Mas vai ficar difícil para todo mundo. Todo podcast. Mas depois você vê. Lá no meu canal tem um vídeo explicativo de tudo que essa Bíblia tem. E lá eu apago a luz. Depois eu apago a luz e mostro para vocês os meus stories. Isso aí. E é muito legal. Então é uma Bíblia completa. Uma Bíblia toda interativa. É uma Bíblia que, assim, tem encantado e atraído o interesse das crianças em ler a palavra. E é muito bonita. Aí tem o livro do filhão, né? Que é um adolescente com propósito. Esse livro é top, né? Ele falou. O livro é top. Inclusive, depois vocês vão conhecer o Victor. Isso aí. Aqui dentro da comunidade espiritualmente. Isso mesmo. Vocês vão conhecer. Só quem for lá para dentro da comunidade vai conhecer o filho do Elie. Que está aqui com o livro. E vocês vão ver aí como foi a história da escrita. E esse livro é fantástico. Ele traz, assim, um manual adolescente, né? A criançada ali que está nessa fase tão crítica de hormônios e mudanças corporais e tudo. Ele traz, assim, alguns questionamentos sobre essa fase. E umas instruções baseadas na palavra de uma maneira tão... É uma linguagem, assim, que parece que ele está conversando. Tem muitos amigos dele que, assim, leu numa sentada. Porque parece que está conversando com eles. É muito legal. Vem com tarefinhas. Vem com muita coisa. Ó, tem um capítulo aqui. Inclusive, ó. Esse capítulo. Pais controladores. Eita! Olha aí, ó. E aí ele fala sobre a experiência. Inclusive, ele fala da experiência da Bíblia. Vocês vão saber se ele teve um pai controlador ou uma mãe controladora. E ver se isso é saudável para eles ou não. Então, você vai ver aqui. É muito legal. Porque ajuda demais os adolescentes a crescer. E aí, por isso o tema. Um adolescente com propósito. A crescer com propósito de vida. Saber quem ele é de verdade. E esse é o maior desafio dessa turma. Esse é o maior desafio deles. É entender o propósito deles. E enxergar isso. Aí tem aqui o livro Princípios que Educam. Que é o primeiro aqui que foi publicado pelo Mundo de Otávio. Um livro que ele é um livro-curso. É um livro de educação de filhos. Baseados em princípios e valores. A gente fala muito sobre isso. Dentro das nossas redes sociais. A minha esposa, então. Ela que é a autora desse livro. Eu fiz um dos capítulos aqui. Que é muito legal. Mas a minha esposa, ela é neuropsicopedagoga. Ela tem uma bagagem, assim, incrível. Ela fez especialização fora do país. Ela tem, assim, muito know-how. Inclusive, prepare-se que ela vai estar aqui no nosso podcast. Ela vai estar aqui. Ela tem muito know-how pra isso. Então, aqui tem capítulos incríveis. E as famílias estão sendo transformadas. A partir desse curso. Tá sendo demais. E esse é o último lançamento aí. Tempo em Família. Que é um livrozinho do tamanho da palma de uma mão. E fala assim. Por que você fez um livro tão pequenininho? É pra carregar na bolsa mesmo. É pra levar isso daqui nas viagens. É um livro com 52 ideias. Para a conexão entre pais e filhos. É um livro maravilhoso. Onde é que você vai ter 52 ideias. Ou seja, uma pra cada dia da semana. Durante o ano todo. Pra cada dia não. Pra cada semana. Pra cada semana do ano. Porque são 52 semanas no ano. Pra você fazer um tempo em família. Pelo menos uma vez por semana você dedicar esse tempo em família. Vai ser saudável pra sua família. Vai ser saudável pra todos os membros da família. E esse livro vem com várias ideias. Ideias criativas. Tipo, ó. Noite típica. Tarde de aventuras radicais. Noite do suco. Masterchef. Um monte de coisas legais. Pra você praticar em família. Não precisa seguir a ordem dele não. Porque ele vem com um check aqui no cantinho. Então, se você tem filhos adolescentes, por exemplo. É, pré-adolescente. Você pode dar na mão deles e falar assim, ó. Essa semana você prepara o dia da família. Aí ele vai lá. Ele vai dizer, ah, essa noite eu vou fazer o túnel do tempo. Aí vai lá. Ah, cavou com as coisas. Pega lá fotos da família antiga. Faz ali um monte de coisa. Às vezes traz a avó ou vó pra contar história. E proporciona um tempo muito precioso em família. Esses tempos em famílias, a gente vê que são, assim, joias raras pro desenvolvimento. Tanto emocional, físico e espiritual das crianças. Muito bom. Olha aí. Então você tem um... Um time. Um mundo de possibilidades com o Otávio. Olha aí. Tá vendo só? Então não é só o mundo de Otávio. É o mundo de possibilidades. Exato. Muito bem. Agora a gente tem uma pergunta que a gente faz pra todos os convidados. Antes da gente encerrar o nosso podcast. Que é. Qual a mensagem que você gostaria de deixar pro mundo? Uau. A mensagem que eu quero deixar é principalmente pros pais. Pais, mães. Se atentem na melhor fase de vocês. Nessa missão tão preciosa de ser pais e mães. De formar a próxima geração. Sejam intencionais em tudo. Ao deitar, ao se levantar, ao estar aonde vocês estiverem. Seja na escola, na rua, em qualquer lugar. Seja intencional em educar os seus filhos em princípios e valores. Hoje a gente tá, assim, num mundo repleto de ataques. A gente tá sendo bombardeado por tantas coisas que vêm pra destruir a sua família. E você tem essa responsabilidade de blindar a sua família e prepará-la pra esses desafios do dia a dia. Então, sejam intencionais. Amem os seus filhos e preparem eles o mais rápido possível. Comece isso de maneira intencional, de maneira justa, honesta, boa. Que vêm com princípios e valores fundamentados na palavra. Porque é assim que você vai formar uma geração sem se preocupar naquilo que eles vão se tornar. Porque eu sei que vocês vão colher grandes frutos com isso. Muito bem, meus amigos. Então, você teve aí um momento de muito aprendizado. E você agora tá mais qualificado, mais qualificada aí pra ajudar essas crianças que a gente tem aí na nossa casa, na nossa família. Porque muitas vezes não precisa ser necessariamente o filho. Pode ser um aluno lá na sua escola, lá na sua igreja. Você que tem aí uma posição de professor, de professora, tio, tia, educador, pai, mãe. Enfim, todos nós somos educadores e precisamos cuidar dessas crianças. Muito obrigado. Foi um prazer imenso ter você aqui. Prazer é todo meu. Uma alegria. Tempo de qualidade extraordinário. Nem viu o tempo passar. É, então a gente vai conversando aqui. E como eu sou pai fresco, né? Eu vi todas as perguntas possíveis porque eu já gosto de me preparar também. Já li muito, tenho lido, tenho me preparado. Entendo que ainda não é o suficiente. Preciso me dedicar mais a essa missão. Eu acho que nunca é. Eu que agora vou ser pai de menino. É, então. E assim, eu como terapeuta atuando, cuidando de adultos, não é a mesma coisa, né? Não é. Cuidando de crianças. Então, é maravilhoso essa fase. Ao mesmo tempo que é desafiador, é como eu digo, é um Deus me livre quem me dera. É isso aí, Deus me livre quem me dera. Estou misturado nas coisas ruins, vai dar tudo certo. Mas muito bom. E ó, deixa eu dizer pra vocês aqui. Você que quiser conhecer aí um pouquinho mais do Victor, agora nós vamos correr lá pra dentro da nossa comunidade, a comunidade espiritualmente, que é uma comunidade gratuita, onde nós vamos ter lá o Eli fazendo um pouquinho, entregando um pouquinho daquilo que ele teve como experiência, dos livros que ele leu, do material que ele adquiriu ali, que auxiliou ele no processo, que você já conhece, que é de praxe. Todos os nossos convidados vão lá e deixam três, quatro livros lá como dica pra você ler na sua casa. Ele já deu um monte aqui, né? Mas ele vai dar agora uns pessoais aí que ele leu ao longo da jornada dele e a gente vai ter ali o Victor falando um pouquinho também do livro dele, pra vocês conhecerem o filhote aí de 15 anos dele. Então corre lá pra comunidade, você que ainda não tá lá dentro e vem fazer parte da comunidade que mais cresce no Brasil e no mundo, que é a comunidade espiritualmente, tá bom? Como é que o pessoal te encontra nas redes sociais, velho? Encontra com arroba o Mundo de Otávio. Você vai encontrar tanto no YouTube quanto no Instagram. A gente tá lá sempre fornecendo conteúdo diário pra vocês aí serem ferramentalizados e viver uma experiência. Todas as redes é o mesmo nome. Todas as redes, o Mundo de Otávio. Então corre lá pro Mundo de Otávio, tem um mundo de oportunidades, conhecimento e educação esperando por você que tá aí querendo aprender a cuidar das suas crianças melhor, tá bom? Então te vejo lá. Agora, lembrando, né? Nós temos aqui a nossa marca missionária, que é a Emmaus. Então, você que ainda não adquiriu a sua camiseta, corre pra lá com o cupom de desconto 12% de desconto, espiritualmente 12, corre lá e adquire a sua camiseta, porque você vai contribuir com essa marca missionária e alcançar centenas e milhares de pessoas carregando a mensagem do reino com você. A gente se vê no próximo Espiritualmente Podcast. Que Deus te abençoe. Até o próximo. Tchau! 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 Tchau!